Olá, apresados alunos, professor Antônio Carlos da Asunção. De volta, vamos dar sequência ao nosso curso de macroeconomia preparatório para a prova da Ampec. Bom, agora, vamos basicamente finalizar o curso, observando a parte de crescimento econômico. Sempre na prova da Ampec você tem algumas questões relacionadas ao crescimento econômico. Agora, vamos focar, obviamente, no que é importante para a prova da Ampec, observando o que tem sido cobrado em termos de crescimento econômico, dado que é um tema que é bastante amplo, consequentemente, você poderia fazer um curso inteiro de 60 horas, de 120 horas, ou seja, de crescimento econômico. E é claro que a gente tem que focar aqui, obviamente, no que tem sido cobrado nas provas recentes da Ampec. Então, fundamentalmente, o que a gente vai ver aqui em termos de crescimento econômico? Quando você olha para a prova da Ampec, é uma prova fundamentalmente com o tempo técnico, então, consequentemente, você vai ter umas perguntas ali, basicamente, sobre alguns modelos de crescimento econômico. Agora, de qualquer maneira, eu vou fazer uma breve introdução aqui de alguns minutos, na verdade, fazendo algum relato sobre, digamos assim, a evidência empírica de crescimento econômico, ou o que eu estou chamando aqui de os fatos do crescimento econômico. O que a gente está procurando explicar, ou seja, com a teoria do crescimento econômico. Agora, depois, o que é importante, na verdade, para a resolução das questões da Ampec. Depois que a gente vai lá, consegue delinear o nosso objeto de estudo, entender o que a gente está fazendo, o porquê, quais as perguntas que a gente quer responder, o que a gente conhece sobre isso, olhando para a evidência empírica. Você tem o modelo de crescimento de solo, ou também conhecido como modelo solo-swan, quer dizer, que também é conhecido como modelo neoclássico de crescimento. A gente vai ver que é um modelo de crescimento, ou seja, exógeno, já já vamos tentar entender por que se chama isso aqui de modelo de crescimento exógeno, mas repara, está no conjunto do que a gente chama de modelos exógenos de crescimento econômico, modelo neoclássico de crescimento, ou simplesmente modelo de solo, ou modelo de solo-swan. Agora, isso é do final da década de 50, tem dois artigos importantes do solo que eu vou citar para vocês, que deram origem ao chamado modelo de solo, e ele é importante basicamente por duas razões. Primeiro, porque se você olhar, na verdade, o que cai de crescimento econômico nas provas da Ampec, muita coisa, na verdade, sobre o modelo de solo. Então, quando você olha, 80% das perguntas se referem, digamos assim, com boa vontade, no mínimo, sobre o modelo de solo. Então, consequentemente, a gente tem que conseguir manusear muito bem o modelo de solo, simplesmente por esse motivo. Agora, ainda existe um outro motivo. Vocês vão ver que os modelos que vêm depois do modelo de solo, que a gente vai ver aqui, como, por exemplo, o modelo AK, como, por exemplo, o modelo de Homer, ou seja, o capital humano, eles partem, de alguma maneira, do modelo de solo. Simplesmente você faz algumas modificações ali, introduz algumas novas variáveis, um novo jeito de pensar, mas a estrutura, de alguma maneira, do modelo de solo acaba sendo utilizada. Então, isso aqui é importante para responder perguntas diretas, ou seja, na prova da Ampec, o modelo de solo, o modelo neoclássico de crescimento, e, além de tudo, você não consegue, na verdade, aprender o que vem depois, sem que você tenha compreendido bem o modelo de solo. Então, a gente vai ver o modelo de solo, bem organizadinho, fazendo tudo que dá para fazer com ele, e com duas observações aqui importantes. Vocês vão ver que são observações mesmo. Ou seja, muitas vezes se fala no modelo de Ramsey e Sculpins, vocês vão ver que, na verdade, a gente não vai resolver isso aqui, ou seja, mas, na verdade, o modelo de Ramsey e Sculpins é simplesmente você endogeneizar a decisão de poupança dos agentes econômicos, que, no caso do modelo de solo, ou seja, a taxa de poupança é uma variável exogenamente determinada. Então, a gente vai ver como, na verdade, trabalhar com esse tipo de coisa, se bem que a gente não vai resolver o modelo de Ramsey e Sculpins, porque ele é mais complicado do seu ponto de vista técnico, e, consequentemente, é muito difícil que você venha cobrar uma questão formal sobre isso na prova da Ampec, como resolver isso naquele tempo. Mas, enfim, pelo menos saber do que se trata a questão essa, e por que alguém pensou em fazer isso, e esses autores, na verdade, o Frank Rumser já tinha morrido, faleceu em 1928, mas o David Cassidy e o Jalen Poupins, na verdade, pegaram essa ideia e fizeram isso no modelo de solo, endogenizar a decisão de poupança, no final da década de 60. E, depois, a segunda observação ali, que vocês veem que eu coloco ali como MRW, é que é assim que isso é conhecido na literatura econômica. Aquilo ali é Menke, Romer, Wyll. Ou seja, é do Gregory Menke, ou seja, o Paul Romer e o Wyll, que é um cara da Universidade de Brown. Os três, na verdade, fizeram uma avaliação empírica no artigo que ficou famoso, de 1992, sobre o modelo de solo. Será que o modelo de solo, com a introdução de capital humano, foi isso que eles fizeram, conseguiria explicar a diferença de renda per capita entre os países? Então, consequentemente, é uma coisa basicamente empírica e a gente já viu perguntas na Ampec sobre esse tipo de coisa. Então, é bom fazer esse comentário, eu vou mostrar isso para vocês. E, depois, alguma coisa sobre o modelo de crescimento endógeno. Só que aí, o problema aqui é o seguinte, a literatura sobre isso, na verdade, é muito mais sofisticada, tecnicamente. E, além de tudo, bastante abrangente. Você pode fazer várias coisas com isso aqui. Agora, o que tem caído na Ampec? Basicamente, duas vertentes importantes de modelos de crescimento endógeno. Ou seja, geração de crescimento endógeno através de externalidade do capital. Isso é fundamentado no artigo do Romer, de 1986. Como vocês vão ver, um caso particular disso aqui é o modelo AK. É o modelo com externalidade do capital, mas é um caso particular do modelo de Romer. Aqui, ele cai bastante na prova da Ampec, porque ele é simples de ser resolvido, inclusive, na mão. Então, até exercícios numéricos sobre isso aparecem para a Ampec. E o modelo de capital humano do Romer, de 1990. Ou seja, esse aqui é um pouco mais sofisticado, tecnicamente, mas, vira e mexe, você tem algumas perguntas sobre isso na prova da Ampec. Então, a gente vai fazer boa parte dele aqui, deixando de fora uma parte mais ligada a microfundamentos. E eu vou comentar, na verdade, sobre incursões mais recentes na teoria do crescimento econômico, que dizem respeito à importância das instituições para o crescimento econômico. Muito calcado, basicamente, nos trabalhos do Acemoglu. Enfim, então, consequentemente, temos que ver essas coisas aqui. Bom, onde é que vocês encontram isso? Na bibliografia padrão da Ampec, que você tem ali, é o livro do Charles Jones. Então, ou seja, a terceira edição do livro do Charles Jones, você vai encontrar, ou seja, fundamentalmente, todas essas coisas aqui. Certamente, vocês vão ver que aqui, em alguns casos, eu vou fazer as coisas de uma maneira um pouco mais explícita. Porque quando você olha ali para o livro do Jones, muitas vezes, com o intuito de fazer algum tipo de simplificação, ele acaba não fazendo todas as contas no corpo do texto. E, muitas vezes, isso acaba mais atrapalhando o aluno do que ajudando a questão essa, porque ele não sabe como é que você chegou, ou seja, na equação de baixo. Muitas vezes, ele não consegue fazer. Então, eu vou tentar ser um pouco mais explícito aqui nas contas. Mas, basicamente, todas essas coisas aqui, de alguma maneira, você encontra no livro do Charles Jones. E é por isso que ele é a bibliografia, digamos assim, oficial da Ampec para essa parte de crescimento econômico. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, os fatos do crescimento econômico. Repara, tudo que a gente fez até agora, das partes 1 até a parte 7, dizem respeito a flutuações cíclicas. Mas, consequentemente, como é que a gente estava pensando aqui, né? Dado uma certa trajetória para o produto potencial, capacidade de geração de oferta, como as políticas monetária e fiscal e alguns choques sobre a economia podem gerar flutuações cíclicas, né? Variações do produto no curto prazo, ou se você quiser, no médio prazo, né? Agora, a gente vai tratar de um outro tema, que é crescimento econômico. Você pode definir assim, é o aumento constante do produto agregado ao longo do tempo, ou o aumento na capacidade de geração de oferta ao longo do tempo. Pergunta que a gente quer responder aqui é a seguinte, né? Por que nos últimos 100 anos ou 120 anos, uma economia cresceu mais do que a outra? Olha, quais são os determinantes desse tipo de coisa? E não, na verdade, uma questão relacionada à economia. Nesse período de tempo, estava mais aquecida aqui, entrou em recessão ali. Ah, foi a crise do subprime, foi uma política fiscal desastrada. O Banco Central elevou demais a taxa de juros, alguma coisa nesse sentido. Isso a gente viu na parte de flutuações cíclicas. Comportamento conjuntural da economia. Curto prazo, médio prazo. Agora, a gente está querendo responder por que algumas nações são ricas e outras não são tão ricas ou são tão pobres. Por que ao longo dos últimos 100 anos, 200 anos, algumas nações cresceram mais do que as outras? A trajetória de produto potencial, ou seja, das economias, foi tão diferente a questão essa. Então, é isso que a gente quer responder aqui. E repara, isso é importante, porque nota, a gente está falando de riqueza e pobreza, obviamente. E nota que pequenas diferenças na taxa de crescimento geram, ao longo do tempo, grandes diferenças na renda per capita. Repara, alguns exemplos pra gente começar. A taxa de crescimento do PIB per capita dos Estados Unidos, entre 1870 e 1990, em geral, por se tratar de uma das economias mais ricas do mundo, as pessoas olham pra isso e falam assim, nossa, deve ter sido uma coisa exorbitante. Repara, entre 1870 e 1990, o PIB per capita americano cresceu 1,75% ao ano. Você vê a diferença que isso faz. Se você pegar de 1870 a 2000, a taxa de crescimento do PIB per capita, foi de 2% ao ano. Então, você vê, uma taxa de crescimento que não é exorbitante, 1,75% ao ano de crescimento da renda per capita, durante um período de 120 anos, tornou, no final da década de 90, a economia norte-americana a economia mais rica do mundo. Pra efeito de comparação, observa o seguinte, caso a economia dos Estados Unidos tivesse crescido 1 ponto percentual a menos, ou seja, ao invés de 1,75%, 0,75% ao ano, em 1990, a economia americana não seria a economia mais rica do mundo. Ou seja, o PIB per capita dos Estados Unidos seria igual do México, menor do que de Portugal e da Grécia. Consequentemente, não existiria nem essa discussão, vamos fazer um muro aqui, um muro ali, etc, e tal, pra que lado que eu vou, alguma coisa assim. Então, consequentemente, a diferença aí na história do longo prazo, pequenas diferenças na taxa de crescimento sustentadas por um longo período de tempo, é isso, na verdade, ou seja, que vai acabar fazendo com que você acabe, no longo prazo, distinguindo as economias ricas das economias pobres. Ninguém se transforma de rico em pobre em 10 anos, ou seja, de pobre em rico em 10 anos. Isso não acontece, isso é um processo de longo prazo, a questão é essa. E é isso que a gente quer entender, quem fez melhor esse caminho e quem não fez esse caminho também. Quer ver, né? Aqui, você tem o PIB per capita dos Estados Unidos, na verdade, até 2014, 1870 até 2014, a variação do PIB per capita dos Estados Unidos foi 2% ao ano. Ou seja, o PIB per capita americano de 1870 a 2014 cresceu, em média, 2% ao ano. Cresceu sempre 2% em todos os anos? Claro que não, você tem as flutuações cíclicas. De vez em quando cresce mais, de vez em quando cresce menos, de vez em quando o PIB cai. Então, aqui está a trajetória do PIB per capita dos Estados Unidos. Olha lá. Inclusive, com alguns períodos onde, claramente, você vê, ó, um baita período de recessão. Olha para a data, né? Isso aqui é associado à crise de 29, a maior recessão por eles. Depois, a recuperação após a crise de 29. Agora, em média, o PIB per capita cresceu 2% ao ano. Simbologia, Y ponto sobre Y, que a gente vai usar nos modelos de crescimento econômico. Isso aqui é, basicamente, delta Y sobre Y. Então, consequentemente, a variação percentual da taxa de crescimento. Aqui, como Y minúscula é o PIB per capita, consequentemente, a variação percentual do PIB per capita, 2% ao ano. Uma outra coisa, né, que parece uma bobagem, mas não é. Você só nota que não é uma bobagem. Depois você descobre por que a gente faz. É que aqui está sendo utilizada, como é utilizado em diversos livros, quando você tem, né, alguma série de tempo, como, por exemplo, o PIB aqui. O PIB ao longo do tempo, né? Ou seja, escala logarítmica. Está vendo? Ou seja, você coloca aqui o tempo, né? E coloca aqui, na verdade, ou seja, o PIB per capita, né? Quer dizer, em escala logarítmica. Ou seja, o logarítmico natural do PIB per capita. Agora, por que você faz esse tipo de coisa? Ah, só para sofisticar o gráfico. Não, não é nada disso. É porque, na verdade, quando você utiliza a escala logarítmica, você tem essa grande vantagem aqui. O mesmo aumento percentual, proporcional, e é isso que a gente quer olhar, dessa variável, consequentemente, o PIB per capita, ele pode ser representado pela mesma distância no eixo vertical. E isso, como vocês vão ver, faz uma enorme diferença na leitura dos gráficos. Olha só, né? Repara, se você não utilizar a escala logarítmica, por exemplo, eu simulei aqui, como vocês podem ver, esse gráfico é gerado no Excel, né? Então, assim, eu simulei aqui no Excel uma certa variável, por exemplo, Y, o produto, tá? Ou seja, crescendo a determinada taxa, né? 3% aqui de crescimento, 2% essa curva em azul, né? Então, o PIB saindo aqui de 100 em 1899, né? E o que aconteceria 100 anos depois, em 1999? Aqui está simulada uma taxa de crescimento de 3%, ou seja, o PIB era 100, aí 100 mais 3%, depois 103 mais 100%, né? E por aí vai. Foi aumentando o PIB aqui em 3% ao ano, aqui o PIB em 2% ao ano. Repara o seguinte, né? Se você traçasse uma reta aqui, né? E eu não te dissesse quais são essas taxas de crescimento, você não saberia sequer onde a taxa de crescimento foi maior ou menor. O gráfico não te diria absolutamente nada. Porque, na verdade, se uma variável cresce a uma taxa mesmo que constante, como, por exemplo, 3% ao ano, né? A trajetória do gráfico, tá vendo? É assim, ó. Na verdade, ó, Yt igual Y0, valor inicial, é RT. Ou seja, você tem um crescimento exponencial, mesmo com uma taxa de crescimento constante. Então, você olha para esse gráfico, né? E ao olhar para ele, se você quisesse saber, né? Mas a taxa de crescimento foi maior aqui ou aqui? O gráfico não te diz. Na verdade, a taxa de crescimento é a mesma, mesmo a curva sendo muito mais inclinada aqui. Então, de que adianta você ter um gráfico desse? Absolutamente nada. Porque, quando você olha para ele, ele não te responde onde a taxa de crescimento foi maior ou menor, né? Ou seja, ele não te responde a pergunta central. Agora, imagine que eu pegasse aquilo ali, aquela equação exponencial, e aplicasse log nela. Olha só. Aplicando log, você vai ter ln de Yt, né? Ou seja, igual a ln de Y0. E aí, ou seja, no expoente, você tem RT, né? Mais ln de E, que é igual a 1. Então, consequentemente, né? Ou seja, vezes ln de E, que é igual a 1. Então, consequentemente, mais RT. Repara que agora, a taxa de crescimento, que eu estou chamando aqui de R, é o coeficiente angular dessa função. Consequentemente, agora, olha o que você pode fazer, né? Ao invés de colocar os valores do PIB per capita, você coloca os valores do logaritmo natural do PIB per capita. Faça log na sua função. Consequentemente, olha o que acontece. Se a taxa de crescimento for 3% ao ano, olha a inclinação da função. Se for 2% ao ano, olha a inclinação da função. Então, se o gráfico estiver apresentado, não nos valores das variáveis, mas no logaritmo natural das variáveis, onde a inclinação for maior, é que a taxa de crescimento é maior. Ah, agora, consequentemente, eu posso olhar para um gráfico desse e dado que isso aqui está expresso em log, a inclinação aqui não é maior que a inclinação aqui? Então, aqui as taxas de crescimento foram maiores do que aqui. Definitivamente. Então, agora o gráfico me dá informação. Quanto maior for a inclinação em certo período de tempo, maiores são as taxas de crescimento, ou seja, taxa em termos aqui percentuais. Então, por isso que, na verdade, a gente sempre desenha esses gráficos com o logaritmo neperiano das variáveis. Enfim. Então, observação sobre a variável relevante. Repara, estou usando aqui o produto per capita para comparar países. Por quê? O PIB per capita é o PIB dividido pela população. Consequentemente, isso aqui é uma medida de riqueza. Muito mais importante que você olhar para o PIB total. O PIB total da China é muito maior que o do Brasil. O PIB per capita é menor do que o PIB per capita brasileiro. Ou seja, por incrível que pareça, eles são mais pobres do que a gente, apesar de terem crescido muito mais que a gente nos últimos 40 anos. Esse é o ponto. E se continuarem nessa trajetória, já já o PIB per capita deles vai ser maior que o nosso, mas ainda não é, que é o produto, na verdade, por habitante. Agora, repara que muitas vezes você encontra não só o PIB per capita, dividido pelo número de habitantes do país, como também, muitas vezes, você encontra isso aqui. PIB dividido pelo número de trabalhadores. Consequentemente, ao dividir o PIB pelo número de trabalhadores, você tem uma outra medida, que é a produtividade da mão de obra. Ou seja, o PIB é igual a 100 e eu utilizo 10 trabalhadores para fazer isso. Ou seja, o produto por trabalhador é igual a 10. Agora, repara, se eu tivesse 20 habitantes nessa nação, o PIB per capita seria a metade do PIB por trabalhador. Então, são duas medidas diferentes. Depende aqui do que você quer fazer. Em geral, como a gente vai estar querendo olhar para a riqueza ou pobreza aqui, a gente vai estar olhando o PIB per capita. Agora, se eu quisesse mensurar a produtividade da mão de obra, eu pegaria o PIB e dividiria pelo número de trabalhadores nativa. Enfim. Então, o padrão de vida depende da evolução do PIB per capita e não do produto total. Então, o PIB per capita que vai ser relevante para a gente. Agora, para comparar o PIB per capita entre os países, muitas vezes, o que você tem que fazer ou deveria fazer esse tipo de coisa? Na verdade, pegar o PIB per capita avaliado pela paridade do poder de compra. Ajustado pela paridade do poder de compra. O que é isso? Repara, como é que você compara o PIB americano que está em dólares mesmo per capita com o PIB japonês que está em iens per capita? Digamos que os dois sejam iguais. Ou seja, você fala, mas o que significa iguais? Vamos pegar uma taxa de câmbio de 1. Consequentemente, 1 dólar compra 1 ien e vice-versa. Digamos que você tenha o PIB per capita americano 100 dólares e o PIB japonês, ou seja, 100 iens. Consequentemente, o PIB japonês transformado em dólares vai dar 100 dólares. Então, consequentemente, o PIB per capita dos dois é igual. Mas espera aí, o que você quer medir? Quanto de bem e serviço as pessoas conseguem comprar com isso? Digamos que os preços no Japão sejam o dobro dos preços nos Estados Unidos. O PIB per capita em dólares, está vendo? É o mesmo. Mas o PIB per capita ajustado pela paridade do poder de compra deveria ser a metade. Então, consequentemente, quando você usa uma série com o PIB ajustado pela paridade do poder de compra, o que você está se perguntando é o seguinte. Olha, o PIB per capita japonês pode ser 100 dólares e o americano também igual a 100 dólares, pela taxa de campo de corrente. Mas olha só, um japonês com 100 dólares transformados em iens, compra quanto no seu país? Metade do que compra um americano. Então, quando você ajusta pelo poder de compra, pela paridade do poder de compra, o PIB per capita japonês deveria aparecer como sendo menor do que o PIB per capita americano. Então, quando compra esse PIB per capita, a questão é essa, no seu país de origem? É isso que você está fazendo, ajustando pela paridade do poder de compra. Então, hoje em dia, você tem séries ajustadas pela paridade do poder de compra para a PIB per capita de todos os países do mundo. Uma visão mais ampla através do tempo do crescimento, só para vocês notarem o seguinte. Quando a gente fala de crescimento econômico, isso é um fenômeno recente, muito recente, quando a gente pensa em termos da humanidade, alguma coisa nesse sentido. Repara, do fim do Império Romano, e a gente está falando de alguma coisa próxima ao ano 500, ou seja, até cerca do ano 1500, consequentemente, a gente está falando de um período de tempo de mais ou menos mil anos. Ou seja, não houve, em essência, nenhum crescimento do PIB per capita na Europa, que era o que existia, fundamentalmente. Ou que, pelo menos, você tinha dado isso sobre esse tipo de coisa. A gente não sabia o que estava acontecendo com os índios aqui na América do Sul. Quer dizer, esse foi um período de estagnação que, justamente, era chamado de era Malthusiana. Por quê? Porque Thomas Malthus foi aquele cara que, na verdade, disse basicamente o seguinte. Era uma frase quase que terrorista alguma coisa, mas baseado no que vinha acontecendo a questão é essa. O aumento do produto levava a uma queda na mortalidade, que, por sua vez, resultava em um aumento da população. Até que o produto per capita voltasse ao seu nível inicial. Ou seja, se você olha para a trajetória de crescimento da economia mundial durante um longo período de tempo, era alguma coisa do tipo. Enfim, você tinha uma produção, na verdade, como dizia Malthus, ou seja, até de alimentos, que era inferior à taxa de crescimento populacional. Então, consequentemente, em algum momento, o que aconteceu? As pessoas morriam. E não por acaso, se você olhar nesse período de tempo, do Império Romano até o ano 1500, a população mundial oscilou entre 180 milhões e 200 milhões de habitantes. Ela aumentava, caía, aumentava, caía, aumentava, aí as pessoas demandavam mais alimentos, não tinha, morriam de fome. O mundo era uma tragédia a questão é essa. Você acha que hoje o mundo é ruim? Tem um monte de problemas. Mas ele já foi muito pior do que isso que a gente conhece, em termos de bem-estar. Quando você olha para o período de 1500 a 1700, o crescimento do PIB per capita fica positivo. Entretanto, como vocês vão ver pelos números, ridiculamente positivo. A verdade é essa. Foi o período das grandes navegações, grandes descobertas, enfim, isso deu algum impulso ao crescimento do PIB per capita. Agora, mesmo durante a Revolução Industrial, que veio logo na sequência, as taxas de crescimento não eram altas, comparativamente, aos padrões atuais, com raríssimas exceções. Ou seja, por incrível que pareça, se você olhar, por exemplo, nos últimos 70 anos, você tem algumas economias que sustentaram durante décadas taxas de crescimento do PIB per capita de 5%, 6%, 7%. O que era uma coisa impensável durante, por exemplo, esse período. Então, na cronologia da história humana, o crescimento do PIB per capita, acelerado principalmente, é um fenômeno recente. Quando você olha, sim, obviamente, em termos de humanidade. Então, outra coisa é, existe a possibilidade que o PIB per capita de um ou mais países ultrapasse o PIB per capita dos Estados Unidos? Sim, alguns já ultrapassaram. Os Estados Unidos, hoje, são mais o maior PIB per capita do mundo. Até o Catar tem o PIB per capita maior que os Estados Unidos, saibam vocês, por razões bem específicas. Aqui, vocês podem olhar para a trajetória do PIB per capita mundial, corroborando isso que eu estou dizendo. Olha, ou seja, o que era o PIB per capita da economia mundial? Está vendo? E olha o que acontece a partir de 1850, quase 1900, enfim. É aqui, na verdade, que você tem, digamos assim, taxas de crescimento sistematicamente positivas do PIB per capita. Aqui, cortando, entre 1500 e 1600, está vendo? O PIB per capita, 0,04. Entre 1600, entre 1700 e 1900, 0,2 de crescimento do PIB per capita mundial. Só depois, quando você chega ali no final, ou seja, do século XIX, é que as taxas de crescimento, ou seja, do PIB per capita mundial, começam a ficar bem maiores. Então, parece que, ou seja, na cronologia, ou seja, da história humana, crescimento econômico, de maneira significativa, é uma coisa recente. Não tem tanto tempo, assim, que a gente descobriu um pouco de como funciona essa tecnologia. Ou seja, de melhorar o padrão de vida. Repara, se você pegar a taxa de crescimento, e aqui eu estou pegando nos países ricos, essa tabela aqui vai ser importante para a gente pensar em algumas outras coisas que aparecem no modelo de solo. Na verdade, você vai ver que todas essas coisas aqui é o que o solo vai tentar explicar no modelo dele. Essa é a questão. Por isso, a gente está apresentando essa evidência empírica inicialmente. E repara, essa tabela que aparece no livro do Blanchard, de macroeconomia. E tem um corte, obviamente, arbitrário aqui. Mas é por conta da explicação que a gente quer dar. Repara, de 50 a 1973, a taxa de crescimento de cinco países, Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Alemanha e França, e depois de 74 a 2000. Ah, por que o corte foi feito exatamente aqui? Lembra, dezembro de 73 foi quando você teve o primeiro choque do petróleo. E, consequentemente, a partir dali, as economias industrializadas passaram a crescer menos. Se você continuasse com essa série, você ia ver que, na verdade, ali, por volta de 2003, 2004, você voltou a ter um crescimento, ou seja, bem maior, digamos assim, das economias industriais comparativamente a esse período de 74 a 2000. Mas repara que você tem um período aqui, de 50 a 73, onde as taxas de crescimento foram significativamente maiores do que as taxas de crescimento entre 74 e 2000. Então, foram dois períodos distintos. É isso que a gente está vendo aqui. Para cinco países, aqui a média de crescimento dos dois períodos. E, adicionalmente, repara que aqui do lado você tem o PIB per capita em 1950 e o PIB per capita em 2000 de todos esses países. Ou seja, França, Alemanha, Japão, Reino Unido e Estados Unidos. Claro, esse PIB aqui está em moeda constante, em dólar de 1996, para que você possa proceder à comparação entre o PIB per capita de 2000 e o PIB per capita de 1950. E repara que a França, 5,489, 2000, 21,282. Crescimento do PIB per capita, para você chegar aqui, entre 50 e 2000. Taxa de crescimento, 3,9% ao ano. Aqui a taxa de crescimento ao ano que gerou essa diferença de PIB per capita entre 50 e 2000. O que esses números mostram, no final das contas, no que isso aqui vai ser importante quando a gente olha lá para o modelo de solo e algumas perguntas que vão ser feitas e tentativa de respondê-las ali. Repara o seguinte, primeiro, enfim, se você olhar, na verdade, para esses cinco países, o padrão de vida melhorou um bocado. Olha o tamanho do PIB per capita em 50, olha o tamanho do PIB per capita em 2000. Ou seja, isso em dólar de 1996. Comparação correta aqui que você está fazendo. Nota, também uma outra coisa que muitas vezes não é percebida com tanta facilidade. Os países que partiram de um PIB per capita menor foram os países que mais cresceram, olhando para essa amostra. Por exemplo, o menor PIB per capita em 1950? Japão. Foi a maior taxa de crescimento do PIB per capita entre 50 e 2000. Segundo menor PIB per capita, inicialmente, Alemanha, 4,642. Segundo a maior taxa de crescimento. E assim sucessivamente. Aí você fala, caramba, então o que isso significa? Se você olhar para essa amostra com esses cinco países, os países que eram mais pobres em 1950 ou menos ricos, eles cresceram mais rápido. Consequentemente, olhando para esses países, para essa amostra, houve convergência de renda per capita. Então, repara, o que a gente está dizendo aqui? Várias coisas. Os dados na tabela anterior nos permitem concluir olhando para essa amostra, para esses países, que o padrão de vida aumentou significativamente desde 50. Fato. PIB per capita é muito maior para todos aqueles países. A taxa de crescimento do PIB per capita diminuiu a partir de 70. Quando você vai ali, 73, 74, quando você vai ali até 2000. Fato. Houve uma convergência de renda per capita. Ou seja, os países que eram mais pobres cresceram mais rápido. Então, a diferença que os separava, ela diminuiu ao longo do tempo. Quando você pega ali 1950 e 1900, e qual é o que eu coloquei aqui? E 2000. Então, consequentemente, houve convergência da renda per capita. E é claro, a diferença entre produto per capita nos Estados Unidos e nos outros países é menor do que era na década de 50. É isso que você está dizendo. Agora, a questão que se coloca aqui é a seguinte, né? Será que esse resultado pode ser extrapolado de uma maneira geral? Ou seja, né? Será que todos os países que tinham um PIB per capita menor em 1950 ou 1960 cresceram mais rápido do que os países que eram mais ricos e, consequentemente, houve convergência de renda per capita? Repara, não dá para você ficar olhando para isso aqui numa tabela desse tipo. Você vai enlouquecer. Então, você tem que encontrar algum arcabouço gráfico. O arcabouço gráfico é simples, tá? Você coloca aqui a taxa de crescimento do PIB per capita dos países num certo período de tempo e aqui o tamanho do PIB per capita numa data inicial. Por exemplo, aqui é o PIB per capita em 1960, tá? E aqui a taxa de crescimento entre 60 e 2011. Resultado, né? Enfim, se a correlação aparecer negativa é que houve convergência de renda per capita. Aí você vai dizer, por quê? Olha qual é a leitura do gráfico, né? Ou seja, um país que tinha um PIB per capita em 1960 numa data inicial menor, tá vendo? Será que ele teve uma taxa de crescimento mais elevada? Como, por exemplo, o Japão aqui, né? Ou seja, e será que o país que tinha um PIB per capita maior em 1960, né? taxa de crescimento menor, né? Então, se a correlação for negativa entre PIB per capita inicial e taxa de crescimento do PIB per capita é que houve convergência de renda per capita. Uma observação aqui nesse gráfico, né? Enfim, que foi feito pelo Chad Jones, né? Enfim, pelo Charles Jones, né? Enfim, ele fez da seguinte maneira que é interessante. Ao invés de você ter o valor do PIB per capita aqui, você normalizou, né? Ou seja, o PIB per capita americano está igual a 1 em 1960, tá vendo? Então, consequentemente, se o PIB da Suíça era 10% maior, vai aparecer como 1,1, tá? É porque é melhor de você fazer a comparação. Você está sempre comparando em relação ao PIB per capita americano que é normalizado em 1, né? Então, consequentemente, ou seja, só uma questão de organização ali na escala para você poder fazer comparação. Ou seja, o PIB era metade do americano, era 80% do americano, era 10% maior do americano em 1960, né? Então, é melhor de proceder à leitura, sim. Agora, nota que se você olhar para os países que estão aqui, são só os países da OCDE e houve convergência de renda per capita. Ou seja, olhando para os países da OCDE, entre 1960 e 2011, em média, quem era mais pobre cresceu mais rápido. Houve convergência de renda per capita. Pô, que boa notícia, né? Mas será que isso aconteceu com todos os países do mundo? Então, agora, vamos fazer esse negócio aqui observando o número maior de países, aumentando essa amostra e considerando não só os países da OCDE. Olha lá. Agora, já viu que bagunçou tudo, né? Repara, houve convergência de renda per capita para alguns, mas para outros, não. Se você olhar para esse povo que está aqui, em grande medida, na verdade, você está falando de países que em 1960 tinham um PIB per capita menor do que dos outros e cresceram menos. Ou seja, para esses países houve até divergência de renda per capita. Então, consequentemente, não é uma conclusão que você consiga generalizar. Alguma coisa que você diga assim, sempre, quem parte de um PIB per capita mais baixo vai crescer mais rápido e você vai ter convergência de renda per capita. Também você não pode concluir. Nunca isso vai acontecer. Não. Então, repara, a gente está vendo algumas coisas e depois a gente vai ter que buscar a explicação do modelo de crescimento para essas coisas, para esses fatos, para os dados. A gente não pode inventar coisa, né? Então, convergência de renda per capita aconteceu para uns e não aconteceu para outros. E repara que se você pegar aqui os países que estão aqui embaixo, menor PIB per capita inicialmente, menor taxa de crescimento, ou seja, olha o conjuntão que você tem aqui. Nepal, Lesotho, Burkina Faso, República Central Africana, um dos países mais pobres do mundo, Guiné. Então, consequentemente, é esse povo, em grande medida, que está aqui. Para eles, não houve convergência de renda per capita. Então, você teve convergência absoluta de renda per capita quando você olha para os países da OCDE. Quem era mais pobre ou menos rico cresceu mais rápido. Quando você usa uma amostra com muitos países, e aí você vê que vários desses países não passam por esse processo, eram mais pobres na década de 60 e cresceram menos. Então, consequentemente, a distância que os separava dos ricos até aumentou. A gente vai ver que o modelo de solo prevê, entre outras coisas, convergência absoluta de renda per capita. E a gente vai ver por que o modelo prevê esse tipo de coisa. Mas, repara, convergência absoluta de renda per capita não acontece para todo mundo. Então, está lá. Fatos sobre crescimento e desenvolvimento são alguns fatos que você tem ali no livro do Charles Jones. Ou seja, que é o livro recomendado ali pela Ampec. Olha só. Há uma grande variação de renda per capita entre as economias. Na verdade, se você pegar, ou seja, várias economias no mundo, tem algumas, na verdade, que têm a renda per capita mais ou menos 5%, até um pouco menos do que isso, de que algumas outras, que as economias ricas. Taxas de crescimento variam substancialmente entre os países. Você tem alguns países com uma taxa de crescimento bem alta, outros países com taxa de crescimento medíocre, outros países com taxa de crescimento negativa. A questão é essa durante um longo período de tempo. Taxas de crescimento não são necessariamente constantes ao longo do tempo. Você tem países que passam por períodos de alto crescimento econômico, depois alguma coisa ali acontece, onde na verdade a taxa de crescimento fica muito mais baixa ou ao contrário, era baixa e de repente passou a ser alta. A posição relativa de um país na distribuição de renda mundial não é imutável. Então essa história de ficar dizendo olha, eu sou pobre porque eu sempre fui pobre, ele é rico porque sempre foi rico, isso é bobagem. Ou seja, a Argentina já foi a quarta maior renda per capita e você encontra vários outros exemplos nesse sentido. Assim como um exemplo categórico a Coreia do Sul na verdade é um país pobre, ou seja, na década de 50. Hoje em dia tem uma renda per capita que chega ali 85%, 90% da renda per capita norte-americana. Não é assim. Ou seja, tem países que enriquecem e tem países que empobrecem. Todas essas coisas acontecem aqui. É isso que ele está dizendo. O crescimento, ou seja, do produto e do volume de comércio geralmente é um estreitamente relacionado. Períodos de maior crescimento da economia mundial são também períodos de maior incremento no comércio entre os países. trabalhadores qualificados e não qualificados tendem a migrar de países pobres para países ricos e não o contrário. Ou seja, um pouco da demografia mundial quando você olha para riqueza e pobreza. No último século nos Estados Unidos a taxa de retorno real sobre o capital não mostra tendência crescente ou decrescente. Ou seja, sobe, desce, sobe, desce fica mais ou menos no mesmo lugar. As participações da renda destinada ao capital e à mão de obra não apresentam tendência. E por que todas essas coisas são importantes? Porque o modelo de solo vai tentar responder todas essas coisas. Só resta saber se ele vai responder isso de acordo com o que é a evidência empírica. Ou se você tem alguns problemas ali onde você precisa fazer algum ajuste. A taxa média de crescimento do PIB per capita tem sido positiva e constante ao longo do tempo. Ou seja, os Estados Unidos apresentaram um crescimento da renda per capita estável e sustentável. Ou seja, como a gente viu aqui durante um longo período de tempo. Consequentemente, por isso, eles passaram aí na frente de muita gente. Como em tempos mais recentes, você teve a Coreia. Como em tempos ainda mais recentes, ou seja, você tem aí a China. E, para finalizar isso, temos algumas coisas aqui. Por exemplo, o que eu disse para vocês. Você pode separar os países entre países ricos, países que não são muito ricos. O corte é sempre um pouco arbitrário. A questão é essa. Mas dá para fazer esse tipo de coisa. Você vê, Estados Unidos, Japão, França, Reino Unido, Espanha. Aqui você tem o PIB per capita em 2008 de cada um desses países. Aqui o PIB por trabalhador. Ou seja, dividindo por trabalhador e empregado. E aqui a participação da força de trabalho no PIB. Que é você pegar A aqui e dividir por B. Aquilo que eu tinha dito para vocês. Ou seja, uma coisa é você pegar o PIB e dividir pelo número de habitantes. Outra coisa é você pegar o PIB e dividir pelo número de trabalhadores. Ou seja, consequentemente, uma medida de produtividade do trabalho. Aqui a taxa de crescimento. Ou seja, o PIB per capita entre 60 e 2008. 1,6 para os Estados Unidos, 3,4, ou seja, para o Japão. E uma estatística importante que você sempre pode gerar, anos para dobrar o PIB. Ou seja, com essas taxas de crescimento, quantos anos seriam necessários para dobrar o PIB? Ou seja, se você cresce ou o PIB per capita cresce 1,6% ao ano, quanto tempo é necessário para o PIB per capita dobrar. Seu dobro do que é hoje. Dá para fazer essa conta de maneira aproximada. Vocês vão ver que dá 43 anos. Na verdade, é você pegar 70, por isso o pessoal chama de regra dos 70, e dividir pela taxa de crescimento anual. Da onde sai essa bagunça? Porque tem que ter uma explicação para essa conta funcionar. Ou seja, um país que cresce a uma taxa G%, qualquer, 1,6, por exemplo, vai dobrar o seu PIB a cada 70 sobre G anos, aproximadamente. Ah, de onde é que sai esse negócio? Pega, na verdade, a evolução do PIB. Yt igual a Y0 é Gt, onde G é a taxa de crescimento. O tempo necessário para dobrar o PIB, você vai calcular da seguinte maneira. Ou seja, considera, na verdade, o PIB em algum momento como sendo duas vezes Y0. Ou seja, o dobro do que ele é inicialmente. E aí, consequentemente, passa o Y0 para cá. Ou seja, corta e corta. Consequentemente, você vai ficar com 2 é igual a EGT. Ou seja, coloca o T em evidência, que é o tempo que você quer saber. Isso aqui dá log de 2 sobre G. Como log de 2 é igual a 0,7, consequentemente, se você pegar a taxa de crescimento aqui, ao invés de estar, ou seja, 0,034, ou seja, escrito ali 3,4%. Consequentemente, eu dividi 70 por 3,4 e vai dar aproximadamente 21. Ou seja, você pode fazer outras contas com isso. Se o PIB de um país cresce 7% ao ano, per capita, ele dobra em quanto tempo? Aproximadamente 10 anos. Se ele cresce 10% ao ano, per capita, ele dobra em quanto tempo? Aproximadamente 7 anos. É para isso que serve esse negócio aqui. Dá para fazer uma conta rápida aproximada de cabeça. Agora, aqui para vocês verem, países, na verdade, pobres. Você vê, a China, entre 60 e 2008, o PIB per capita cresceu 5,6%. Nesse caso, com essa taxa de crescimento, em 13 anos, você dobra o PIB. E, na verdade, você tem outros países, como, por exemplo, a Índia, que também tem crescido consideravelmente quando você olha entre 60 e 70. E mais ainda se você pegar de 80 a 90 para cá. Agora, milagres de crescimento. Hong Kong, Singapura, Taiwan, Coreia do Sul, os países ali da franja asiática. Você vê, olha as taxas de crescimento do PIB per capita entre 60 e 2008. 4,3, 4,1, 5,1, 4,5. Foi isso que, ao longo do tempo, rapidamente, foram deixando a pobreza. E desastres de crescimento. Você vê, Venezuela, Haiti, Madagascar, Zimbabue, são países, na verdade, onde a taxa de crescimento do PIB per capita entre 60 e 2008 é o tamanho do período de tempo. O PIB per capita caiu 0,1. Pega a Venezuela. Entre 60 e 2008, o PIB per capita caiu 0,1 ao ano. E olha que, nos últimos anos, essa queda se acentuou um bocado. A Venezuela já teve um PIB per capita mais ou menos 75% do que é o PIB per capita dos Estados Unidos, início da década de 60. Olha hoje. PIB per capita da Argentina já foi o quarto maior do mundo na década de 20 do século passado. Olha o que é hoje. Então, você tem os milagres de crescimento, entre aspas, você tem os desastres de crescimento. Você tem países que passam algum tempo com uma taxa de crescimento alta, depois se perdem pelo meio do caminho. Lembra, o Brasil já foi considerado um milagre de crescimento entre 68 e 73. 11,1% ao ano, PIB total. PIB per capita um pouco menos do que isso, mas ainda um PIB per capita bem alto. Ou seja, perto ali de 8% ao ano. E hoje em dia, ou seja, vamos até esquecer essa conversa. Aqui, taxa anual de crescimento, ou seja, do comércio comparativamente ao crescimento do PIB. Como existe uma correlação positiva entre essas duas coisas. Outra é, observa que boa parte dos países não crescem a uma taxa muito alta. Você vê, se você pegar aqui, na verdade, entre 1,5% e 2%, entre 1 e 1,5%, a maioria dos países estão aqui. Tem um crescimento do PIB per capita distribuído dessa forma. Essa coisa de taxa de crescimento do PIB per capita de 6,5%, 7%, 8%, isso é exceção. Isso não é a regra. Assim como taxas de crescimento negativas de 2,5%, 3%, 4%, isso é exceção. Isso não é a regra. Enfim, aqui como, comparativamente aos Estados Unidos, alguns países se comportaram, você vê, o Reino Unido já teve um PIB per capita maior que os Estados Unidos. Ao longo do tempo, foi ficando menor do que o dos Estados Unidos. E hoje é menor que o dos Estados Unidos. Então, comparativamente aos Estados Unidos. Aqui, o PIB per capita em 1960, ou seja, relativamente a diversos outros países. Para vocês verem o seguinte, como ler esse gráfico. Se você pegar, por exemplo, Malawi, ou seja, o PIB per capita em 1960 equivalia a 1,32 avos do PIB per capita americano. Hoje em dia é até menor do que isso. Agora, pega aqui a Coreia do Sul. O PIB per capita sul-coreano, era mais ou menos aqui, olhando para o gráfico, para a escala, 1,12,13 avos do PIB per capita americano em 1960. Hoje em dia, olha onde é que você está. Ou seja, e olha que isso aqui é até 2011. PIB per capita ali, 75%, 70% do PIB per capita americano. Hoje em dia é um pouquinho mais do que isso. E, finalmente, uma coisa que depois vocês podem ler com calma é com relação à distribuição de renda no mundo e entre os países. Um estudo importante divulgado pela OCDE, que é esse aqui, ou seja, traduzindo, é Como Era a Vida, o Bem-Estar Global desde 1820, publicado em outubro de 2014, destaca algumas estatísticas do mundo relativamente à qualidade de vida e distribuição de renda. Duas coisas são importantes aqui. O estudo é amplo. Primeiro, a qualidade de vida durante esse período aumentou enormemente. Eu não tenho a menor dúvida, com raríssimas exceções. Estão falando de média, não dos extremos. O mundo, como eu mostrei para vocês, era uma pobreza só. Hoje em dia, você tem ainda lugares muito pobres, a verdade é essa. Mas você tem uma enorme evolução, ou seja, em vários lugares. Então, a qualidade de vida, eles moram ali, como aumentou significativamente, quando você olha desde 1820 para cá. Isso medido de várias formas, tamanho do PIB per capita, qualidade da educação, expectativa de vida, utilizando um monte de indicadores, como a vida hoje, em média, parece ser melhor que era, ou seja, em 1820. Enfim, perto da nossa independência. E mais, a desigualdade de renda medida pelo índice de Gini cresceu entre os países do mundo, entre 1820 e 2010. Mas se manteve estável nos países, também em média. Obviamente que você tem casos extremos aí. Então, basicamente, por que isso aconteceu? Lembra, antes de 1820, você praticamente não tinha crescimento no mundo. A partir dali, em algum momento, você passa a ter. Uns cresceram mais do que os outros. Foram melhor sucedidos nisso. Consequentemente, ou seja, a distribuição de renda dos países, ou seja, ela piorou. Agora, dentro dos próprios países, ou seja, ela ficou mais ou menos no mesmo nível. Então, aqui os dados, como vocês podem ver, eu dei copy-taste no resultado deles. Consequentemente, você tem aqui dentro do próprio país, o que era o índice de Gini, 45 ou 0,45. Ou seja, enfim, aqui é dentro do próprio país. E aí, quando você olha, por exemplo, ou seja, muito tempo depois, está ali, basicamente no mesmo lugar, 0,45. Agora, alguns países pioraram, outros melhoraram, enfim, mas olhando para a média dos países, você não mudou muito esse tipo de coisa. Agora, repara, a distribuição de renda entre os países, ou seja, dispersão de renda entre os países. Ou seja, era 0,16 o índice de Gini e subiu para 0,54. Tem uma notícia ruim aqui, que é a seguinte, ou a distribuição de renda entre os países piorou. Tem uma notícia boa, se quisermos ser otimistas, que é o seguinte, olha, você passou a ter crescimento da renda per capita alto ou a possibilidade de, e alguns países conseguiram trabalhar bem com isso e enriqueceram e deixaram alguns outros para trás. Outros não conseguiram fazer esse tipo de coisa. Você vê, antigamente a situação que você tinha era basicamente o seguinte, era como se você dissesse assim, todo mundo é pobre. Quer dizer, hoje em dia, vários países conseguiram largar a pobreza e inclusive alguns que em algumas décadas eram considerados pobres que estão conseguindo largar a pobreza. Então, abriu-se essa porta, a questão é essa. A questão é o que você tem que fazer para entrar nessa porta, ou seja, para adentrar para o mundo dos ricos. E aqui comparando o Brasil com o mundo e com a Europa. Repara, partindo aqui de 1820 e observando a trajetória de crescimento do Brasil, que longe de ser gloriosa. Nós tivemos um período de tempo onde vocês estudam em economia brasileira, nós vamos ter o curso de economia brasileira, ou seja, onde o Brasil cresceu de maneira acelerada e a renda per capita brasileira começou a convergir. Ou seja, crescendo mais do que os países desenvolvidos, crescendo mais do que os Estados Unidos, em algum momento a gente se perdeu e retrocedemos. Enfim, quando você olha aqui, ou seja, o vermelhinho, ou seja, os Estados Unidos, e quando você olha, por exemplo, para onde estamos ali considerando o ano de 2010. Então, boa parte dessas coisas que eu estou dizendo aqui sobre evidência empírica você pode encontrar num artigo do Jones de 2015 que eu deixo lá disponível no meu site. Ele vai sempre atualizando esse negócio. Ele mesmo chama Fatos sobre o Crescimento Econômico. Tem muita evidência empírica, quase nenhuma conta, evidência empírica sobre o Crescimento Econômico. Tem cresceu mais, essas coisas que eu apresentei aqui para vocês. E agora, o próximo passo é exatamente o quê? Dado isso que agora a gente conhece, um pouco de evidência empírica sobre o Crescimento Econômico, como é que a gente explica o fato de algumas economias terem crescido mais do que as outras? Uma explicação vai ser dada pelo modelo solo, mas que vai deixar várias lacunas em aberto. E a gente recorre a algumas explicações auxiliares em outros modelos de crescimento que vieram depois. Então, o próximo passo é tentar fundo no modelo de solo, tentar explicar essas coisas, as coisas que a gente não conseguir explicar bem com o modelo de solo, a gente vai ter que recorrer a algumas outras explicações. Então, consequentemente, próxima aula ou sessão, vamos ao popular modelo de solo tão cobrado na prova da UPEC. Como trabalhar com ele, o que ele nos diz sobre o Crescimento Econômico. Agradecidos alunos, professor Antônio Carlos Assunção, de volta, vamos dar sequência ao nosso curso de macroeconomia preparatório para a UPEC, agora tratando de Crescimento Econômico. Bom, a gente viu, em uma primeira parte, alguns indicadores de crescimento econômico. Ou seja, consequentemente, algumas coisas que esses modelos vão tentar explicar. Agora a gente vai tratar de meter a mão na massa. E a gente começa por onde? Pelo modelo de solo, ou como eu disse para vocês, também conhecido como modelo de solo-swan. Trevor-swan tem ali a sua contribuição, ou seja, o modelo, ou também conhecido como modelo neoclássico de crescimento, quando aparecer assim na prova da UPEC. Segundo modelo neoclássico de crescimento, é o solo. É isso aí. Então, repara, solo 56 e Trevor-swan 56. De novo, esses artigos estão colocados lá no meu site. Ou seja, consequentemente, o que eles estavam fazendo aqui? Para tentar explicar alguns fatos apresentados anteriormente, ou seja, você montou ali uma estrutura de análise. Ou seja, e o solo, na época, no MIT, no final da década de 50, foram dois artigos seguidos sobre o crescimento econômico, consequentemente, sobre determinantes do crescimento econômico, que tentavam explicar isso aqui. O que determina o crescimento econômico? Por que algumas economias crescem mais do que outras? Porque como vocês viram, algumas crescem mais do que outras da questão essa. Então, tentando, na verdade, responder isso aqui da seguinte forma. Primeira pergunta, qual o papel do acúmulo do capital? Será que uma taxa de poupança maior, um investimento maior e um estoque de capital mais elevado, isso aumenta a taxa de crescimento? Pergunta 1 que a gente vai tentar responder no modelo de solo. Qual é o papel do crescimento da força de trabalho? Será que economias onde a força de trabalho cresce mais rapidamente, a taxa de crescimento é mais alta? Terceira pergunta, qual é o papel do progresso tecnológico? Será que, quanto maior o progresso tecnológico, que aumente a produtividade da mão de obra, isso aumenta a taxa de crescimento? Se bem que a gente vai ver que aqui vai ficar uma pergunta em aberta no modelo de solo, e que é importante, e que a gente vai tentar responder depois, que é, na verdade, quais são os determinantes do mais rápido ou mais lento crescimento do progresso tecnológico. Então, o modelo de solo, na verdade, vai responder essas três perguntas aqui. Enfim, e já adiantando as respostas, ou seja, quanto maior o estoque de capital per capita, maior a taxa de crescimento? Não, maior o PIB per capita, mas não é maior a taxa de crescimento. Ou seja, países que possuem um estoque de capital per capita maior, eles têm um PIB per capita maior, mas não necessariamente uma taxa de crescimento do PIB per capita maior. Qual é o papel do crescimento da força de trabalho? Ou seja, quando a força de trabalho cresce mais rapidamente, o PIB per capita cresce mais rapidamente? Não. Quer dizer, qual é o papel do progresso tecnológico? Ou seja, há um avanço da tecnologia que implica em melhorias, ou, vamos colocar assim, é o que o solo chamou de tecnologia aumentadora de trabalho, que implica em aumento da produtividade do trabalho. Ou seja, fazem com que a taxa de crescimento do PIB per capita seja maior? Sim. Então, é isso que a gente vai ver aqui. Agora, a questão aqui é a seguinte, como trabalhar com o modelo de solo? Por duas razões, a gente vai quebrar esse modelo em pedaços. A primeira razão é pura e simplesmente pelo seguinte, se você tentar explicar direto o modelo de solo completo, ou seja, com crescimento populacional e com tecnologia, invariavelmente dá confusão. Ou seja, é melhor, na verdade, didaticamente falando, primeiro, considera o modelo de solo onde a força de trabalho não cresce e a tecnologia está constante e aprende como é que você mexe nessa estrutura, faz as contas, resolve as conclusões, etc e tal. Aí depois você se pergunta o seguinte, e se a população passasse a crescer uma taxa positiva? Aí responde essa pergunta adicionalmente. Depois, e se a tecnologia melhorasse? Porque antes ela estava constante. E aí responde essa pergunta. Ou seja, uma coisa de cada vez. Vocês vão ver que assim você consegue entender melhor como esse negócio funciona. Quer dizer, então, esse é um passo importante para a gente. Ou seja, olhar para o modelo quebrado. A outra razão de fazer esse tipo de coisa é que vocês vão ver que as perguntas nas provas, como na prova da Ampec, elas aparecem assim. Seja o modelo de solo sem variação tecnológica. Resolva sem variação tecnológica. Seja o modelo de solo sem crescimento populacional. Ou seja, a força de trabalho não cresce. Você tem que resolver o modelo assim. Então, tem uma questão didática aqui. Ou seja, a maneira mais fácil de aprender esse troço. E fora isso, você tem perguntas que são feitas dessa forma. Então, por isso a gente vai fazer desse jeito. Então, olha lá. O modelo de crescimento de solo explica como a poupança, o crescimento demográfico e o progresso tecnológico afetam o produto no decorrer do tempo. Aquilo que eu tinha dito pra vocês. Será que uma poupança maior que implique numa taxa de investimento maior que aumente o estoque de capital implica numa taxa de crescimento mais elevada? Será que um crescimento maior da força de trabalho implica, ou seja, num crescimento mais elevado? Mais progresso tecnológico aumenta a taxa de crescimento da economia? São essas perguntas que a gente quer responder. Então, a gente vai examinar como a oferta e a demanda de bens e serviços determinam a acumulação de capital no tempo. E o efeito que isso tem sobre o PIB per capita e sobre a taxa de crescimento. hipóteses preliminares. Nota como é que a gente está começando. E aí a taxa de trabalho constante. Então, repara, delta N sobre N, ou seja, que eu vou chamar de N minúsculo, aqui vocês devem se acostumar com a notação que é extremamente padronizada. A única diferença de notação que você vai encontrar aqui nos meus slides para, por exemplo, o livro do Charles Jones é que ele vai usar TIL em cima das variáveis, TIL mesmo, para produto por unidade de eficiência, estoque de capital por unidade de eficiência. Eu vou usar chapéu. Enfim, alguns livros usam chapéu, outros livros usam TIL. De resto, a notação é a mesma. N é a força de trabalho. Consequentemente, esse é o crescimento absoluto da força de trabalho dividido pelo valor inicial da força de trabalho. Variação percentual da força de trabalho. Que a gente vai abreviar chamando de N minúsculo. Digamos, N é o crescimento da força de trabalho. Inicialmente igual a zero. Outra maneira de escrever isso é escrevendo ao invés de delta N sobre N, N ponto sobre N. Onde N ponto é delta N. Então, consequentemente, o que você está dizendo é o seguinte, a força de trabalho aqui está constante. A taxa de crescimento da força de trabalho é igual a zero. Ou seja, estou construindo inicialmente um modelo de solo para uma economia onde a força de trabalho não cresça. Depois eu posso flexibilizar essa hipótese que vamos fazer. A mesma coisa com relação à tecnologia. Chame a tecnologia de A. Consequentemente, delta A sobre A vai ser igual a zero. Ou seja, G de A, a taxa de crescimento da tecnologia, é igual a zero. Ou então, você pode escrever assim, aponto sobre A. Que é delta A sobre A? A taxa de crescimento ou variação da tecnologia é igual a zero. A tecnologia está constante. Então, consequentemente, o que você está escrevendo é isso aqui. N ponto sobre N, que é igual a N, que é a taxa de crescimento da população, zero, um valor inicial, é NT, onde N, a taxa de crescimento da força de trabalho, é igual a zero. A mesma coisa com relação à tecnologia. A tecnologia cresce segundo essa regra que é exponencial. Ou seja, uma certa tecnologia exponencial de G de A, a taxa de crescimento da tecnologia, multiplicada pelo número de períodos de tempo. Só que inicialmente, G de A é igual a zero. Então, a tecnologia está constante. Então, eu vou construir primeiro o modelo de solo, onde a tecnologia está constante e a força de trabalho também. Depois a gente se pergunta o que aconteceria se essas variáveis aumentassem. Agora, primeiro, eu quero ter o modelo pequeno para a gente aprender como isso vai ser manuseado. Oferta de bem e serviço é a função de produção. Olha lá. Função de produção tradicional, Y é igual a F de K, N. Então, consequentemente, o produto é função da tecnologia, positivamente, e também é função do tamanho do estoque de capital e do tamanho da força de trabalho. Enfim, por uma questão de simplicidade, a gente vai estar ocultando aqui, na maioria dos casos, os indicadores de tempo. Ou seja, essas variáveis mudam ao longo do tempo. Agora, para a anotação não ficar muito carregada, em algum momento você esconde ali aquela anotação de tempo quando isso não for causar algum tipo de confusão. Hipótese sobre a função de produção e por isso aqui é conhecido como modelo neoclássico de crescimento, que a gente utiliza uma função de produção neoclássica. Ah, o que é essa função de produção neoclássica? Primeiro, é uma função de produção que seja homogênea e linear, então, consequentemente, apresenta retornos constantes de escala. Logo, se eu multiplicar ambos os fatores de produção rivais por uma constante, o produto se vê multiplicado por essa constante. Ou seja, dada a tecnologia, se eu dobrar capital e trabalho, eu multiplico capital e trabalho por dois, lambda é igual a dois. O produto dobra. Consequentemente, dessa forma, o produto por trabalhador depende apenas da quantidade de capital por trabalhador. Ou seja, eu posso, na verdade, multiplicar esses fatores de produção por qualquer constante. Então, eu vou multiplicar pela seguinte constante, 1 sobre n, que na prática é dividir toda a função de produção por n. E por que isso é importante? Ao dividir toda a função de produção por n, eu vou ter a versão per capita do produto, dividido pelo número de trabalhadores. Ou seja, y sobre n é igual a f de k sobre n, 1, que é n sobre n. Consequentemente, simplificando a notação, ou seja, utilizando letras minúsculas para as variáveis per capita, ou seja, y sobre n, eu vou chamar de y minúsculo. E k sobre n, o estoque de capital per capita, ou seja, k minúsculo. Consequentemente, eu posso escrever a função de produção em termos per capita, assim, o produto per capita é função do estoque de capital per capita. Outra coisa, sobre a função de produção, produtividades marginais, elas são positivas e decrescentes. Ou seja, a primeira derivada do produto em relação a n e em relação a k são ambas positivas. Ou seja, quando o produto aumenta, não, desculpe, vamos lá de novo. Quando a força de trabalho aumenta, você aumenta o produto. Com mais trabalhadores, você produz mais. Quando você aumenta o estoque de capital, o produto aumenta. Com mais capital, você produz mais. Entretanto, a segunda derivada do produto em relação a k e em relação a n é negativa. Ou seja, o produto cresce a taxas decrescentes. Aqui vale a lei dos rendimentos marginais e decrescentes para ambos os fatores de produção. As produtividades marginais, elas são positivas, mas decrescentes. Ao fixar o estoque de capital, conforme você aumenta a quantidade de trabalho, o produto cresce a taxa de decrescentes. Então, as produtividades marginais são positivas e decrescentes de ambos os fatores. Portanto, observa que a gente pode concluir isso aqui se chama de condições de inada. Inada é o nome do indivíduo. Não posso fazer nada com relação a isso. É japonês, né? Enfim, então, consequentemente, repara, o que você está dizendo é conforme você vai aumentando o estoque de capital sucessivamente, a produtividade marginal do capital vai ficando cada vez menor. Consequentemente, ou seja, mais de um fator de produção, seja ele qual for, a produtividade desse fator repara, no limite, a produtividade marginal do trabalho é igual a zero quando a quantidade de trabalho tende a infinito. Quando ela tende a zero, a produtividade marginal é infinita. A mesma coisa vale para o capital. O que você está dizendo no final das contas com isso? Ou seja, quanto maior o estoque de capital, menor a produtividade marginal do capital. Quanto menor o estoque de capital, maior a produtividade marginal do capital. Sempre. Então, a gente vai ter que utilizar isso aqui em vários momentos. Olha lá. Utilizando uma função Cobb-Douglas. Por quê? Porque a Cobb-Douglas tem essas propriedades. Então, consequentemente, se eu pegar uma função do tipo Cobb-Douglas, Y é igual a AK elevado a alfa, N elevado a alfa menos 1. Repara que se eu dividir tudo isso aqui por N, eu multiplicar por uma constante 1 sobre N, consequentemente, eu vou ter a versão per capita dessa função de produção. Repara que a gente já começa a manusear o modelo de solo. Ou seja, o modelo de solo sempre vai aparecer para vocês com uma função de produção dessa aqui, Cobb-Douglas, com retornos constantes de escala. E se eu quiser a versão per capita, que é o que me importa, produto per capita, estoque de capital per capita, basta eu dividir por N. E ao dividir por N a função que é a mesma, eu vou ter sempre o mesmo resultado. Então, repara, se eu dividir isso aqui por N, eu vou ter AK elevado a alfa, N elevado a alfa menos 1 dividido por N. Consequentemente, isso aqui. Consequentemente, o que eu posso fazer aqui? Pego N, que vai aparecer aqui embaixo, jogo aqui para cima, vou ter N elevado a 1 menos alfa mais 1. Ou seja, N elevado a menos alfa. E aí trago N aqui para baixo elevado a alfa. Consequentemente, K sobre N elevado a alfa é o estoque de capital per capita elevado a alfa. Então, consequentemente, o produto per capita é função do estoque de capital per capita. Só que agora eu tenho como quantificar. Me dê o estado tecnológico da economia e o estoque de capital por trabalhador, dado o tamanho de alfa, eu calculo o produto per capita. A gente vai ver que em vários momentos os exercícios vão ter que ser resolvidos assim. Calcule o produto per capita. Nota também que alfa e 1 menos alfa são respectivamente as elasticidades do produto em relação ao estoque de capital e à força de trabalho. Ou seja, qual a variação percentual no produto induzida por uma alteração percentual no estoque de capital? Alfa. Qual a variação percentual no produto induzida por uma variação na força de trabalho? 1 menos alfa. Basta calcular as elasticidades para ver. Elasticidade do produto em relação ao estoque de capital. Derivada do produto em relação ao estoque de capital vezes o estoque de capital sobre o produto. A derivada do produto em relação ao estoque de capital, repara, alfa a k elevado a alfa menos 1, n elevado a 1 menos alfa. Está aqui. Ou seja, e agora multiplico por k, está aqui, divido pelo próprio produto. Quando você simplifica isso, você encontra o quê? Alfa. Por isso que a gente adora cobe-doblados, porque é fácil de manusear. E a elasticidade do produto, se eu fizer a mesma conta, calcular a elasticidade, é 1 menos alfa. A gente vai ver que isso vai ter alguma importância quando a gente vai responder algumas perguntas. Ou seja, a gente vai conseguir responder algumas perguntas sobre isso sem fazer as contas porque a gente conhece os resultados. Isso é importante para a gente. Logo, a função de produção per capita é estritamente côncava e a sua inclinação em qualquer ponto é dada pela produtividade marginal do capital. Ou seja, se você fixar a força de trabalho e sair aumentando o estoque de capital, o produto cresce a taxas decrescentes. Então, o estoque de capital per capita maior aumenta o PIB per capita, mas ele cresce a taxas decrescentes pois a produtividade marginal do capital é decrescente. Onde a produtividade marginal do capital é a variação no produto induzida por uma variação no estoque de capital. A inclinação da função de produção em qualquer ponto. Repara, 1. Existe uma evidência empírica que suporta que um estoque de capital per capita maior aumenta o PIB per capita? Sim. Olha aqui, por exemplo, em dólar de 2005, capital por trabalhador e PIB per capita, ou seja, PIB por trabalhador. Estoque de capital per capita maior está associado a um PIB per capita mais elevado. Agora, demanda e a função consumo. Aqui, você tem, digamos assim, se é que a gente pode chamar desse jeito, mas como eu já escutei desse jeito, eu achei interessante, eu vou repetir para vocês. Quer dizer, um resquício keynesiano, ou seja, no modelo do solo. Porque o modelo do solo é sempre chamado de modelo neoclássico de crescimento, mas repara que a função consumo que você tem aqui é uma função consumo estritamente keynesiana, bem simples, onde o consumo depende da renda. Repara, sendo uma economia fechada e sem governo, aí você fala assim, mas o modelo de solo vai ser sempre cobrado desse jeito? Provavelmente sim. E quando você coloca governo, quando você abre a economia, as coisas vão ficando cada vez mais complicadas. Então, repara, imagine uma economia fechada e sem governo, Y igual a C mais I. Consequentemente, ou seja, se é o consumo privado, I é o investimento, e ali você tem, em termos per capita, você escreveria o PIB per capita igual ao consumo per capita mais o investimento per capita. Dividir tudo por N. Então, o produto per capita divide-se em consumo por trabalhador e investimento por trabalhador. Isso aqui pode parecer complicado, mas é tão simples quanto dizer o seguinte, quando a gente começar a fazer algumas contas com isso, vocês vão perceber. E é bom que vocês sejam afiados nas contas, porque geralmente, modelo de solo na Prova d'Ampec, você tem muita cobrança em termos de calcule isso, calcule aquilo, calcule aquilo outro. Invariavelmente, dá para fazer boa parte dessas contas de cabeça. A questão é essa, quando você percebe o que você está fazendo. Não, o que você está dizendo é, se o PIB per capita, por exemplo, for igual a 100, esse PIB per capita vai ser dividido entre consumo e investimento. Sei lá, 80 é consumo, e consequentemente, 20 é investimento. A oferta tem que ser igual à demanda, não é isso? Então, consequentemente, repara, a questão aqui é, como você divide o PIB per capita ou renda per capita entre consumo e investimento? Dependendo de qual a propensão marginal a consumir ou qual a propensão marginal a poupar. Ou seja, sendo o consumo uma função da renda, ou seja, o consumo é igual a 1 menos a propensão marginal a poupar vezes Y. Ou seja, se a propensão marginal a poupar for 0,2, consequentemente, dado uma renda de 100, o consumo vai ser 80, pois a propensão marginal a consumir é 0,8. E o investimento vai ser 20% da renda ou 20% do produto. multiplicado pelo nível de renda. Tudo aqui per capita. Então, repara, Y, o PIB per capita é igual a 1 menos S, que é a propensão marginal a consumir, 1 menos a propensão a poupar, multiplicado pela renda, ou seja, o consumo mais o investimento. Se você abrir esse termo aqui, você vai ver Y menos S, Y. Corta o Y com Y, consequentemente, ou seja, o investimento é uma fração da renda no modelo do solo. O que você está dizendo com isso aqui? Dado um PIB per capita de 100, se a propensão marginal a poupar, 20% disso, vai ser investimento. Quanto maior a propensão marginal a poupar dado o PIB per capita, ou seja, maior vai ser o investimento per capita ou o investimento por trabalhador. Então, a taxa de poupança ou propensão marginal a poupar, ela vai determinar aqui qual é a divisão entre consumo per capita e investimento per capita dado um certo PIB per capita. Ou seja, o investimento é uma fração do PIB per capita dado pela propensão marginal a poupar. É isso. Então, o investimento também é proporcional à renda. Quanto maior a renda, maior o investimento dado uma certa propensão a poupar. Consequentemente, o que a gente viu até aqui? O investimento é uma fração da renda. Quer dizer, e como a função de produção o PIB per capita é uma função do estoque de capital per capita, consequentemente, eu posso escrever a função do investimento como sendo a propensão a poupar multiplicada pelo produto, que é uma função do estoque de capital. Agora, você tem uma composição de funções aqui, mas o que você está dizendo é fundamentalmente o seguinte. Quanto maior o estoque de capital per capita, maior vai ser o PIB per capita. E quanto maior o PIB per capita em função do estoque de capital per capita maior, maior vai ser o investimento per capita, que é uma fração do PIB per capita, dada pela propensão a poupar. Logo, quanto maior o estoque de capital per capita, maiores serão os níveis de investimento do produto per capita. Consequentemente, graficamente, o que você está dizendo até agora, se bem que o nosso próximo passo é exatamente calcular toda essa bagunça aqui. Repara, dado um certo estoque de capital per capita, isso vai determinar um certo PIB per capita. E esse PIB per capita vai ser dividido entre consumo per capita e investimento per capita. Em que medida? Ué, se a propensão marginal a poupar for 0,5, 50 é consumo, 50 é investimento. Só 0,8, ou seja, 80 é consumo, 20 é investimento. É isso. Esse estoque de capital per capita determina um certo PIB per capita. Está aqui. E esse PIB per capita é dividido entre investimento e consumo. Ou seja, dado um PIB per capita de 100, consequentemente, você poderia ter, sei lá, um investimento de 80 e consequentemente um consumo de 20. Então, está aqui. A função de produção e a função de investimento. Ambas estritamente côncavas. Pois a produtividade marginal do capital é decrescente. Conforme o estoque de capital per capita aumenta, o PIB per capita cresce a taxas decrescentes. Logo, o investimento também cresce a taxas decrescentes. Pois ele é função do estoque de capital per capita. Na verdade, ele é função da renda per capita. Então, nosso gráfico aqui do modelo de solo. Agora, aqui a gente começa a fazer as contas com o modelo de solo. Repara, existe uma tendência no modelo de solo a você convergir para um estado estacionário, steady state, ou como queira. A questão aqui é pura e simplesmente a seguinte. Conforme você vai aumentando o estoque de capital, o produto não cresce a taxas decrescentes? Então, o investimento não vai crescendo a taxas decrescentes? Porque ele depende da renda que cresce a taxas decrescentes? Sim. Mas conforme você vai aumentando o estoque de capital, a depreciação cresce a uma taxa constante. Então, consequentemente, ou seja, conforme você vai aumentando o estoque de capital, o produto vai aumentando a taxa decrescente, a depreciação vai crescendo a uma taxa constante, o investimento líquido vai aumentando a uma taxa cada vez menor, até que em algum momento o investimento líquido é igual a zero. a equação dinâmica de solo, que me permite calcular qualquer coisa, ou quase qualquer coisa no modelo de solo, e depois vamos observar isso aqui graficamente. Repara, uma das coisas mais importantes no modelo de solo, como vocês vão ver, é a equação que descreve a dinâmica do estoque de capital. Delta K, a variação do estoque de capital, é a diferença entre o investimento e a depreciação. Onde delta é a taxa de depreciação. E K é o tamanho do estoque de capital. Tudo aqui em termos per capita. Então, se o investimento for 100 e a depreciação for 90, consequentemente o estoque de capital cresce 10. Agora, lembra que o investimento ele é uma fração do produto, S e Y. Onde Y é função do estoque de capital. Então, escrevi isso aqui. Consequentemente, também, para variações infinitesimais no produto, ou seja, delta K muito pequeno, ou seja, a gente vai escrever aqui, K ponto. Como sempre se faz. Então, consequentemente, K ponto aqui é a variação do estoque de capital. Que depende do investimento contra a depreciação. Investimento esse que vai ser maior quanto maior o produto. Que é maior quanto maior o estoque de capital. Então, por isso aquilo ali é chamado de equação dinâmica. do modelo de solo. Se o investimento for maior que a depreciação, o estoque de capital varia positivamente. A derivada em relação ao tempo é positiva. O estoque de capital per capita aumenta. Caso contrário, ele diminui. Então, nota. Como a produtividade marginal do capital é decrescente, então você vai aumentando o estoque de capital, o produto cresce a taxa de decrescente, mas a depreciação vai crescendo a uma taxa constante, em algum momento o investimento vai ser igual à depreciação. E aí você caiu num estado estacionário. Onde, a partir dali, a variação do estoque de capital per capita, a não ser que aconteça alguma coisa, vai ser igual a zero. Olha lá. O investimento per capita é função da renda per capita, que cresce a taxas decrescentes. Como a depreciação cresce a uma taxa constante, a economia vai convergir para um estado estacionário, onde ali a variação do estoque de capital per capita é igual a zero. Então, consequentemente, o que a gente está dizendo com isso? Olha lá. Aqui a reta de depreciação. A maneira de você observar isso, se bem que depois a gente vai fazer exemplos numéricos, aí talvez fique mais fácil de perceber, mas enfim, é bom que você já tenha percebido antes de chegar lá, porque isso aqui é uma reta. Repara, se o estoque de capital for 10 e a taxa de depreciação for 10%, a depreciação é 1. Se ele aumentar para 20, a depreciação é 2. Se ele aumentar para 30, a depreciação é 3. A depreciação cresce a uma taxa constante, a taxa delta. Agora, o investimento cresce a uma taxa decrescente. E conforme você vai aumentando o estoque de capital, o produto cresce a taxas decrescentes. O investimento é função do produto. Então, ele vai também crescer a taxa decrescente. Então, o que você está dizendo aqui é o seguinte. Por que a tendência para o estado estacionário? Digamos que o estoque de capital inicial seja K1. Está vendo? Aqui o investimento é maior do que a depreciação. Se o investimento é maior do que a depreciação, o que vai acontecendo? O estoque de capital per capita vai crescendo. Só que, repara, conforme o estoque de capital per capita vai crescendo, o produto vai crescendo a taxas decrescentes. E a depreciação vai crescendo a uma taxa constante. Então, os acréscimos no investimento líquido vão sendo cada vez menores. Consequentemente, você vai acabar convergindo para um estado estacionário. Que a gente vai sempre chamar de K asterisco. Repara, se o estoque de capital fosse maior do que K asterisco, dado que a produtividade marginal do capital é decrescente, a depreciação cresce a uma taxa constante, você teria a depreciação maior do que o investimento. Quando a depreciação é maior do que o investimento, o estoque de capital começa a diminuir. Está vendo? Então, consequentemente, você converge para o estado estacionário. A razão é, se a produtividade marginal do capital for decrescente, o investimento depende do PIB per capita, ou renda per capita, e a depreciação cresce a uma taxa constante, a economia vai convergir para um certo estado estacionário. ou seja, onde? Ali, o estoque de capital per capita é constante, pois o investimento é igual à depreciação. Ou seja, você poderia representar também da seguinte maneira, mas que é a mesma coisa. variação do estoque de capital. A variação é positiva, enquanto o investimento for maior do que a depreciação. Agora, a variação é negativa, se o investimento for menor do que a depreciação. Então, como é que eu vou calcular o estado estacionário de certa economia? O estado estacionário é quando a variação do estoque de capital é igual a zero. Pega a equação dinâmica de solo e faz delta K ou K ponto igual a zero. Você vai calcular o investimento que iguala a depreciação, que faz com que o estoque de capital fique parado, per capita, constante. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, a explicação que eu dei é que, se o investimento for maior do que a depreciação, o estoque de capital per capita cresce. Se for menor, o estoque de capital per capita decresce. Agora, como o investimento cresce a taxas decrescentes, pois a produtividade marginal do capital é decrescente, o investimento depende da renda, e a depreciação cresce a uma taxa constante, você tem a tendência a atingir um certo estado estacionário. Então, ou seja, isso é que a gente vai precisar fazer no modelo de solo o tempo inteiro. Porque, invariavelmente, as perguntas da Ampec começam assim. O cara te dá o modelo, ou seja, uma função de produção. Qual? Com o abdoblash. Sempre. Com essa cara. Do mesmo jeito. Que a gente vai aprender a manusear. E aí, uma vez só. Calcule o estoque de capital no estado estacionário, produto no estado estacionário, a partir dali a taxa de crescimento, qualquer outra coisa que você queira. Então, vamos lá. Um exemplo numérico. Que aí ajuda na compreensão. Vocês vão ver que tem duas maneiras de trabalhar com exemplo numérico. Uma, que é a maneira passo a passo. Ela só serve para uma coisa, para você compreender o que você está fazendo. Depois que você compreende como isso funciona, e como você está fazendo, você vai utilizar alguma técnica que seja mais rápida para calcular o resultado. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Então, suponha que a função de produção seja A, K elevado a meio, N elevado a meio. Nota, uma função de produção neoclássica. Ou seja, representada por uma função de produção do tipo Bob Douglas. Nossa preferida. Que vai ser sempre usada aqui no modelo de solo. Produto por trabalhador é o produto dividido pelo número de trabalhadores. Então, o que você sempre tem que fazer aqui? Nota, sempre. Você vai pegar a função de produção agregada e vai dividir pelo número de trabalhadores. Quando você fizer isso, lembra? O resultado é sempre o mesmo. O PIB per capita é função do estoque de capital per capita. Então, consequentemente, A, K elevado a meio, N elevado a meio. Se você dividir tudo isso aqui por N, você vai ter o produto per capita igual a A, estoque de capital per capita elevado a meio. É sempre a mesma coisa. Depois que você faz uma, duas, três vezes, pula, você tapa. Pelo amor de Deus. Se aquela é a função de produção agregada, essa é a função de produção per capita. Resolvido. Agora, suponha que A seja igual a 1, como exemplo, a propensão a poupar seja 0,3, a taxa de depreciação 10%, o estoque de capital per capita inicial, K0, igual a 4. Vamos tatear esse troço aqui. Olha só. Aqui eu fiz uma tabela que parece uma maluquice, mas é boa para entender o que você está fazendo. Depois a gente vai para as contas diretamente. O estoque de capital per capita inicial é igual a 4. Consequentemente, qual é o PIB per capita? Olha só. O PIB per capita é igual a AK elevado a meio. Então, A raiz de K. Como A é igual a 1, ou seja, a raiz de K aqui é 2. Então, o produto per capita é 2. O produto per capita é dividido entre consumo e investimento. Como? Depende da propensão a poupar. Qual é a propensão a poupar? 0,3. Então, consequentemente, se o estoque de capital for 4, o PIB per capita vai ser 2. Como a propensão a poupar é 0,7, o consumo vai ser 1,4. E o investimento vai ser 0,6. Olha lá. Agora, qual vai ser a depreciação do estoque de capital? A depreciação não é 10% do estoque de capital, que é 4? Então, a depreciação vai ser 0,4. Repara, você está numa situação inicial onde o investimento é 0,6 e a depreciação é 0,4. Ou seja, o investimento é maior do que a depreciação. Se o investimento é maior do que a depreciação, o estoque de capital vai aumentar. Nesse caso, nessa diferença, em 0,2. Então, o estoque de capital no próximo período, que era 4, vai para 4,2. Aí eu saio recalculando esse negócio aqui o tempo todo. Com esse estoque de capital, qual o PIB per capita, qual o consumo, qual o investimento, qual a depreciação. E repara, como era de se esperar, olha o que vai acontecendo. Ou seja, conforme o estoque de capital vai crescendo, como a produtividade marginal do capital é decrescente, o investimento vai crescendo a taxas decrescentes, a taxas cada vez menores. E a depreciação, na verdade, ou seja, ela vai crescendo a uma taxa constante, taxa. 10% do estoque de capital. Consequentemente, a variação do estoque de capital, o crescimento do estoque de capital, vai sendo cada vez menor. Até que, em algum momento, ele é 0. E aí, consequentemente, é porque eu atingi o estado estacionário. Só que eu teria que fazer todas essas contas para calcular que o estoque de capital no estado estacionário é 9. Como eu fiz tudo isso? Está tudo aqui. Calculei o produto utilizando a função de produção. O consumo utilizando a função consumo. O investimento utilizando a função investimento. A depreciação do estoque de capital é multiplicar a taxa de depreciação dada pelo tamanho do estoque de capital. E a variação do estoque de capital, o investimento menos a depreciação. Só que repara, será que para calcular o estoque de capital no estado estacionário, e o PIB per capita no estado estacionário, eu vou ter que fazer essa conta toda? Não, isso aqui eu só fiz para vocês, na verdade, entenderem o que está acontecendo. Olha só. Aqui, dado que o estoque de capital inicialmente era 4, ou seja, o investimento era maior que a depreciação. Aí o estoque de capital aumentou em 0,2. Aí o estoque de capital aumentou para 4,2. E aí o produto ficou um pouco maior. O investimento continuou sendo maior que a depreciação. E aí o estoque de capital aumentou de novo. Mas ele vai crescendo a taxas decrescentes. Até que, em algum momento, o investimento líquido é igual a zero. Consequentemente, cair no estado estacionário. Que, nesse caso, ocorre quando o estoque de capital per capita é igual a nós. Agora, não existiria uma maneira de eu calcular isso aqui diretamente, pelo amor de Deus? É o que vocês devem estar se perguntando. Claro que tem. Equação dinâmica de solo. Repara. Enfim. A variação do estoque de capital é a diferença entre o investimento, que é a função do estoque de capital, porque, na verdade, a SY, lembra? E o produto é a função do estoque de capital, menos a depreciação. Estado estacionário ocorre quando ΔK é igual a zero. Então, na verdade, você pode pegar a equação dinâmica de solo e fazer ΔK é igual a zero. Se ΔK for igual a zero, é que você está no estado estacionário. A variação do estoque de capital é zero. E resolve para K. Aqui eu estou fazendo ainda sem uma função específica. Está vendo? O produto é uma função do estoque de capital. Mas qual é a função de produção que a gente utiliza? Sempre uma Cobb-Douglas. Então, consequentemente, vamos fazer direto uma Cobb-Douglas? Olha só. Utilizando uma Cobb-Douglas, repara. Deixa eu pegar ela aqui. Y é igual a AK elevado a alfa. Consequentemente, equação dinâmica de solo. K ponto, a variação do estoque de capital é SY. Onde S é a taxa de poupança, Y é a K elevado a alfa, a função de produção. Agora, eu quero o estoque de capital no estado estacionário. Está bom. Faz K ponto igual a zero. Quando você fizer aqui K ponto igual a zero, consequentemente, você vai ter SAK elevado a alfa é igual a ΔK. E aí você resolve para K. E vai encontrar sempre o mesmo resultado. Essa é a boa notícia. Porque a função é sempre a mesma. Então, consequentemente, como é que a gente vai fazer aqui? Olha lá. K elevado a alfa, vou passar para o lado de lá e o Δ para o lado de cá. Para deixar o K sozinho aqui, K elevado a 1. Aqui eu tenho K elevado a alfa, vou passar aqui para cima e elevado a menos alfa. Então, vai ficar K elevado a menos alfa é igual a tudo isso aqui. E aí, ou seja, eu passo esse U menos alfa para o lado de lá invertendo. 1 sobre U menos alfa. Esse é o estoque de capital no estado estacionário para uma função do tipo abdoblos. Sempre vai dar esse resultado. Consequentemente, vamos ver se funciona. Qual era a taxa de poupança? 30% no meu exemplo. Qual era o nível de tecnologia? 1. Qual era a taxa de depreciação? 0,1. Qual era o tamanho de alfa? 0,5. Em geral, sabe por que se usa alfa 0,5? Para que o expoente dê 2. Você possa fazer a conta sem máquina de calcular. É por causa disso. Consequentemente, o estoque de capital no estado estacionário é 9. Agora você calculou diretamente. E se o estoque de capital no estado estacionário é 9, o PIB per capita vai ser o quê? A raiz quadrada desse estoque de capital. 3. Então, consequentemente, calculei diretamente o estoque de capital no estado estacionário. Ou seja, dada aquela função de produção, o tamanho da taxa de depreciação, o tamanho de A, o tamanho da taxa de poupança, eu calculo diretamente o estoque de capital no estado estacionário. Jogando na função de produção, o produto vai ser igual a 3. Como? Com o produto igual a 3, dada uma taxa de depreciação de 10%, o investimento vai ser igual a 0,9. Que é igual, a depreciação vai ser 0,9, que é igual ao investimento no estado estacionário. Ou seja, essa é a maneira de você calcular isso aqui diretamente, notando que você poderia simplesmente pegar e escrever como o produto é uma função do estoque de capital. Você poderia, na verdade, pegar aqui o estoque de capital no estado estacionário e elevar a alfa. E aí teria uma equação direta para o produto. Agora, repara. Agora, interpretação. Calcular, a gente já viu como é que calcula. Se bem que depois a gente tem que ir para os exercícios. Repara, o estoque de capital no estado estacionário é função de quê? S, A, delta, alfa. S, A, delta, alfa. Assim como o produto per capita também. O que você está dizendo? Dá para interpretar? Dá. Olha só. Quanto maior a taxa de poupança, maior o estoque de capital no estado estacionário. Ou seja, maior vai ser o investimento, maior vai ser o estoque de capital no estado estacionário. Quanto maior o nível de tecnologia, ou seja, como se você dissesse, eu consigo fazer mais com menos. Consequentemente, maior vai ser o estoque de capital no estado estacionário. Quanto maior a taxa de depreciação, ou seja, menor vai ser o estoque de capital no estado estacionário. Com a mesma taxa de poupança, você vai ter um certo nível de investimento líquido que vai ser menor quanto maior a taxa de depreciação. E o estoque de capital no estado estacionário também vai ser maior quanto maior a alfa. Que é a elasticidade, lembra, do produto em relação ao estoque de capital. Quanto maior o alfa, o que você está dizendo, é maior o impacto sobre o produto quando o estoque de capital aumenta. Então, consequentemente, isso vai te levar para um estado estacionário onde o PIB per capita é mais elevado e o estoque de capital que depende dele também. É por isso que você tem essas respostas aqui. Então, consequentemente, como calcular as variáveis no estado estacionário. A gente vai ver que a gente pode fazer isso aqui sem crescimento populacional, como a gente está fazendo, introduzindo crescimento populacional, introduzindo variações tecnológicas. A conta que a gente vai ter que fazer, o manuseio, é sempre a mesma coisa. E aí, depois que a gente fizer isso aqui também com variações tecnológicas e com crescimento populacional, aí a gente pula para os exercícios que a maioria deles a gente vai resolver, sabe como? De cabeça. Porque a equação que calcula isso dá uma função do tipo COV-Glox que você utiliza aqui é sempre essa. Esse é o ponto. Então, meus caros, na próxima, continuamos aí com o modelo de solo. Então, bons estudos para todos. Olá, apresados alunos, professor Antônio Carlos Assunção, de volta, vamos dar sequência ao nosso curso de Mato de Economia, Preparatório, Paranitec. E agora estamos na parte de crescimento econômico, precisamente, vendo o modelo de solo. Como eu disse para vocês, é uma espécie de um pai dos outros que vieram na sequência. Ele apareceu primeiro. Então, uma primeira coisa que a gente viu no modelo de solo que nos permite operacionalização disso é o fato de que a economia converge com um certo estado estacionário. Necessariamente? Necessariamente. Porque a função de produção é neoplássica, a produtividade marginal do capital é decrescente. Conforme você vai aumentando o estoque de capital, o produto cresce a taxa é decrescente, mas a depreciação cresce a uma taxa constante. Então, vai convergir para o estado estacionário. Então, nada mais natural do que você ter uma primeira pergunta que seja, dada essa estrutura do modelo, qual o estoque de capital no estado estacionário? Aqui, como calcular para uma função de produção do tipo cobre do 2? Poupança multiplicada pelo A, que é o nível tecnológico da economia, dividido pela taxa de depreciação, elevado a 1 sobre 1 menos alfa de alfa é a elasticidade do capital. Interpretamos isso, mas nota, é sempre bom você ter a estrutura algébrica, inclusive para responder perguntas que não sejam numéricas. Ah, o que acontece com o estoque de capital per capita no modelo de solo se a taxa de poupança for maior? Está no numerador, aumenta. Claro que uma hora você pode querer, mas por que aumenta? Ou seja, quanto maior a taxa de poupança, maior vai ser o investimento, o estoque de capital per capita no estado estacionário vai ser maior. É isso. Agora, você consegue responder por aqui. E como o produto é função do estoque de capital per capita, ele responde da mesma forma. Vai ser maior quanto maior a taxa de poupança, quanto maior o nível tecnológico, quanto menor a taxa de depreciação, quanto maior o alfa, desculpe, que é a elasticidade do produto em relação ao estoque de capital. Agora, cuidado com a seguinte pergunta que vocês vão ver que é sempre muito frequente na Ampec. Olha só. O que a gente está fazendo aqui? Como sempre, ou seja, meio que, vocês já devem ter notado isso, meio que o meu estilo. Primeiro, eu faço questão de lá fazer uma coisa bastante criteriosa, mapeando tudo, olhando para todas as possíveis perguntas que podem ser feitas sobre isso aqui e respondendo todas elas. Porque aí, quando você pula para os exercícios, você diz assim, gente, olha só, eu já vi tudo isso aqui. Eu já sei responder todas essas perguntas. Agora é só ler e responder, ler e responder, ler e responder. Uma coisa que é sempre perguntada no modelo de solo, sobre o modelo de solo. Quanto maior a taxa de poupança, maior o estoque de capital per capita. Então, consequentemente, quanto maior a taxa de poupança, maior o PIB per capita. Mas é maior a taxa de crescimento? Não é isso que você está dizendo aqui. Aqui, o que você está dizendo é o seguinte, o valor absoluto. O PIB per capita vai ser maior quanto maior a taxa de poupança, quanto maior o A, quanto menor a taxa de depreciação, quanto maior a elasticidade do produto em relação ao estoque de capital. valor dessa variável. Taxa de crescimento é outra coisa. Então, agora vamos concentrar os nossos esforços em responder a seguinte pergunta. Quais as taxas de crescimento das variáveis no estado estacionário? Primeiro, repara o seguinte, nesse caso, que você não tem crescimento populacional e você não tem variações tecnológicas, atas constantes, quando você chega no estado estacionário, o PIB per capita cresce a qual taxa? Zero, que o estoque de capital per capita também cresce a taxa zero que está no estado estacionário. Mas se você não tem crescimento populacional, qual é a diferença entre taxa de crescimento da variável total e variável per capita? Nenhuma. Porque a diferença entre taxa de crescimento da variável total e da variável per capita é a taxa de crescimento populacional. Se o PIB cresce 3%, a população cresce 1,5%, o PIB per capita cresce aproximadamente 1,5%. Se a população não crescesse, o PIB per capita cresce 3%, o PIB total cresce 3%, o PIB per capita cresceria 3%. Então, consequentemente, no modelo de solo sem crescimento populacional e sem variações tecnológicas, a economia converge para um estado estacionário onde as variáveis per capita têm um crescimento igual a zero, crescimento, vão ficar constantes, e as variáveis totais também. Agora, o problema é, e quando você começa a misturar tudo? Agora bota a A para crescer, agora bota a população crescendo. Aí você fala, aí já vai ser mais difícil de fazer esse raciocínio, né? Seria legal se eu tivesse um método que me permitisse calcular e aí eu fico sem medo de errar. Vou lá e faço a conta. Depois eu interpreto. Então, repara, a gente pode calcular as taxas de crescimento das variáveis no estado estacionário utilizando sempre a seguinte técnica. Aplica log e diferencia. Aí você vai dizer, por que você pode fazer isso? Porque a derivada do logaritmo natural de alguma variável, ela me dá a taxa de crescimento dessa variável. Então, consequentemente, primeiro, observa que todas essas variáveis com as quais a gente está trabalhando, elas estão escritas em função do tempo. Isso eu já tinha dito lá atrás. A gente está escondendo as variáveis T, T mais 1, para não ficar escrevendo essa chatice o tempo inteiro. Mas o que você está calculando é isso, estoque de capital, em 90, em 91, em 92, seja, T, tem mais um, tem mais dois, tem mais três. Enfim. Então, a gente está tirando isso aqui para simplificar a anotação. Seja uma função qualquer, no entanto, essa é produto, estoque de capital, o que é? Seja uma função qualquer definida por Y, uma variável qualquer que é a função do tempo, varia em função do tempo, cresce ou decresce em função do tempo, igual a LN de X, onde X também é uma variável que cresce ou decresce em função do tempo. Ou seja, Y depende de X, e X depende de T. O que você está dizendo aqui é o seguinte, conforme passa o tempo, T vai aumentando, isso vai aumentando X. E o aumento de X aumenta Y. Consequentemente, você tem uma função composta. Então, para diferenciar aquele troço ali, você vai precisar utilizar a regra da cadeia. Qual a variação do produto induzida por uma variação no tempo? Conforme varia o tempo, você aumenta X e o aumento de X aumenta Y. Então, daí, a utilização da regra da cadeia. Ou seja, a variação do produto dada uma variação no tempo é DYDX, ou seja, a variação do produto dada uma variação em X, vezes DXDT, que é a variação de X induzida por uma variação no tempo. DYDX é a derivada disso aqui em relação a X. LN de X, ou seja, consequentemente, 1 sobre X. E a derivada de X em relação ao tempo é ΔX, ou seja, que a gente está chamando aqui de X ponto. Então, consequentemente, isso aqui. Ou seja, X ponto sobre X. O que é X ponto sobre X? É ΔX sobre X. Ah, tá. Então, se eu fizer a derivada do logaritmo natural de determinada variável, K, por exemplo, estoque de capital, em relação ao tempo, eu vou ter a variação percentual dessa variável. Ah, tá. Então, eu posso fazer isso aqui. Aplicar log e diferenciar e eu vou ter a variação percentual dessa variável. É isso mesmo. Então, dado que eu posso fazer isso, vamos fazer, né? Olha lá. No estado estacionário, a variação do estoque de capital é zero. Ou seja, o estoque de capital era 10 continua sendo 10. No estado estacionário. Então, a variação percentual ΔK sobre K é zero. O estoque de capital era 10 continua sendo 10. O crescimento em termos absolutos foi zero. A variação percentual é zero por cento. Qual produto per capita depende do estoque de capital per capita, a variação do PIB per capita também é zero. Ou seja, para o seguinte, o que é o estoque de capital per capita? É o estoque de capital total dividido pelo número de trabalhadores. Então, primeiro, eu vou linearizar esse troço aqui. Ou seja, vou aplicar log ln de K igual a ln de K maiúsculo menos ln de N. E agora, eu vou diferenciar, lembrando sempre que todas essas variáveis andam em função do tempo. Só não estou colocando T aqui. T não encheu o saco da gente. Então, ou seja, o que é a derivada de ln de K? K ponto sobre K. O que é a derivada de ln de N? N ponto sobre N. Então, eu fiz isso aqui. Isso que a gente acabou de ver. Agora, repara o seguinte. Qual a variação percentual do estoque de capital per capita no estado estacionário? Zero. Aqui, a taxa de crescimento da população é o quê? Zero. Então, consequentemente, a variação do estoque de capital total também é igual a 0%. Mas essa aqui, eu até consigo tirar por intuição sem muito problema. Estou no estado estacionário, o estoque de capital está constante, per capita e total, porque a população não cresce. Então, o PIB total e o PIB per capita crescem a taxa zero também. Olha lá. A mesma coisa eu poderia fazer, está vendo? Para o produto. O produto per capita é igual ao produto dividido pelo número de trabalhadores. Aplica o log, linearizo, diferenciando, vou ter as taxas de crescimento dessas variáveis. Como a população cresce a taxa zero e o PIB per capita também cresce a taxa zero, pois ele depende do estoque de capital per capita que está constante, consequentemente, o produto total cresce a taxa zero. Ou seja, no modelo de solo sem crescimento populacional e sem variações tecnológicas, você converge para um estado estacionário onde o estoque de capital está constante e o PIB também, per capita e total. A partir dali, a taxa de crescimento é zero. É isso que você está fazendo aqui. Agora, vamos lá. Dado que você encontrou um resultado que é, olha, convergiu para o estado estacionário a taxa de crescimento vai ser zero, não vem cá. Tem algumas economias que nos últimos 100 anos, 200 anos, a taxa de crescimento do PIB per capita foi positiva. E aí? Como é que eu explico isso? Então, vou tentar a primeira resposta do solo. Qual o efeito, lembra, lá do início, de alterações na taxa de poupança sobre a taxa de crescimento? Ou seja, se você aumentar a taxa de poupança que era 30% para 40%, a taxa de crescimento vai ficar permanentemente maior? Essa é a pergunta. Então, como alterações na taxa de poupança alteram a taxa de crescimento se é que alteram? A gente vai ver que não. Porque você vai acabar simplesmente convergindo para um outro estado estacionário. Provoca uma mudança de nível. Essa é a pergunta mais frequente sobre esse tipo de coisa. Quanto maior a taxa de poupança, maior o estoque de capital no estado estacionário. Mas em qualquer estado estacionário, a taxa de crescimento do PIB per capita é zero. Então, repara. Quanto maior a taxa de poupança, maior vai ser o estoque de capital no estado estacionário, maior o PIB per capita. Mas você vai convergir para um outro estado estacionário onde o valor dessas variáveis é maior, mas a taxa de crescimento é a mesma. Ou seja, você só provoca com o aumento da taxa de poupança uma mudança de nível. O PIB per capita vai ter um crescimento positivo até atingir o novo estado estacionário. Você não muda de maneira permanente a taxa de crescimento. E repara que tem uma coisa que é impossível aqui. Você não conseguiria aumentar a taxa de poupança de maneira sistemática. 30% do PIB, já sei. Então, aumenta 40%, depois 50%, depois 120% do PIB como? Não dá para fazer isso. Então, consequentemente, alterações na taxa de poupança provocam mudança de nível. Ou seja, o estoque de capital per capita vai ser maior, o PIB per capita vai ser maior, mas a taxa de crescimento, olhando para o longo prazo, não se altera. Aqui. Estou no estado estacionário. Aqui a taxa de crescimento do estoque de capital per capita e do PIB per capita, como a gente viu, são iguais a zero. Agora, imagine que você aumente a taxa de poupança. E aí vem. Mas como é que você aumenta a taxa de poupança aqui? A taxa de poupança no modelo do solo é uma variável exógena. Por quê? O que ele está fazendo aqui é o seguinte. Independentemente de como as decisões de poupança são tomadas, o que eu quero saber aqui é o seguinte. Um aumento da taxa de poupança tem qual propriedade sobre as variáveis relevantes? Então, imagine que a taxa de poupança é uma variável exógena onde o formulador de política econômica conseguiria aumentá-la. É isso que você está fazendo. Então, eu decidi aumentar a taxa de poupança de 30% para 40%. Bom, consequentemente, eu estava no estado estacionário. Quando a taxa de poupança aumentou de 30% para 40%, agora o investimento que é igual à depreciação ficou maior do que a depreciação. Olha lá. A função investimento é um pulo para cima. Agora o investimento ficou maior do que a depreciação. Quando o investimento é maior do que a depreciação, o que acontece? O estoque de capital per capita vai aumentando. Mas ele vai crescendo a taxa decrescentes até que você converge para um novo estado estacionário. O que aconteceu? Enquanto você estiver convergindo para um novo estado estacionário, o PIB per capita vai crescer uma taxa positiva. Mas o aumento da taxa de poupança não aumentou a trajetória, ou seja, de crescimento do PIB per capita. É isso que aconteceu. Então a resposta para essa pergunta, que é sempre feita, é sempre a mesma. Quanto maior a taxa de poupança, segundo o modelo de solo, maior vai ser a taxa de crescimento? Não. Mas maior vai ser o PIB per capita? Sim. E maior o estoque de capital per capita? Sim também. Então, olha lá. Provoca uma mudança de nível. Ou seja, é bom olhar para o gráfico com o comportamento das variáveis ao longo do tempo. Aqui, olha. A taxa de poupança era 30% do PIB. Chegou no momento T0, eu aumentei ela para 40. O investimento foi maior que a depreciação e, consequentemente, o investimento líquido foi crescendo com o estoque de capital aumentando, mas crescendo a taxa de crescentes até convergir para o novo estado estacionário. O PIB per capita é uma função crescente do estoque de capital per capita. Então, conforme o estoque de capital per capita foi aumentando, o PIB per capita foi aumentando também. Boa, né? Então, está lá. Então, olha lá. Conclusão importante sobre a poupança no modelo de solo. Ou seja, a poupança é um determinante importante do tamanho do estoque de capital per capita, valor, e tamanho do PIB per capita. A poupança maior vai ser o estoque de capital per capita, maior o PIB per capita. Mas isso não altera a taxa de crescimento. Então, dado um alto nível de poupança, você vai ter um estoque de capital per capita maior, um PIB per capita mais elevado. Mas isso não altera a sua dinâmica de crescimento ao longo do tempo. Agora, qual é a pergunta que a gente vai ter que responder? Sempre também muito perguntada sobre o modelo de solo. Repara, quanto maior a taxa de poupança, maior o estoque de capital per capita, maior o PIB per capita. Fato. Mas será que é maior o consumo per capita? Aí já é uma outra pergunta. Então, a gente vai ver que isso aqui, chamado de regra de ouro, é você encontrar um estado estacionário específico onde você tem o maior nível de consumo possível. Esse é o ponto. Ou seja, se eu sou um formulador de política que posso escolher a taxa de poupança, eu posso escolher qualquer estado estacionário que eu queira. E eu sei que quanto maior a taxa de poupança, maior vai ser o estoque de capital per capita e maior também vai ser o PIB per capita. Agora, será que eu não deveria escolher um certo estado estacionário onde eu tivesse o maior nível de consumo per capita? Porque é isso que traz a felicidade das pessoas. Imagina a discussão de duas pessoas no mundo. Ou seja, olha, o estoque de capital per capita da minha economia é maior do que o seu. E daí? As pessoas estão preocupadas, na verdade, com o padrão de consumo que elas possam ter. Então, você convergir para um estado estacionário onde o consumo per capita seja o maior possível, sustentado ao longo do tempo, isso deve ser bom. Então, será que não existe a possibilidade no modelo de solo de você calcular uma taxa de poupança que te leve para um estado estacionário específico onde você maximize o consumo? Se a resposta for sim, o que você está calculando é um estado estacionário que determina o que a gente chama de regra de ouro. E daí o nome bonitinho, regra de ouro, um estado estacionário que maximize o consumo. Aí a gente vai ver como faz essa conta. E a gente vai ver que depois que a gente aprende também é simples de fazer, porque a resposta vai estar na função de produção. Então, meus caros, na próxima veremos exatamente o que? A regra de ouro. Então, bons estudos para todos e até lá. Alunos, professor Antônio Carlos Assunção, de volta, vamos dar sequência ao nosso curso de macroeconomia preparatório para a prova da ANTEC. Bom, estamos na parte de crescimento econômico, mais precisamente no modelo do solo. A gente viu, na verdade, as propriedades da função de produção, a função consumo, como calcular o equilíbrio no estado estacionário, notando que no modelo do solo a economia converte com o estado estacionário, onde, sem crescimento populacional e sem variações tecnológicas, o PIB per capita e o PIB total crescem a taxa zero. A gente viu que quanto maior a taxa de poupança, maior vai ser o estoque de capital per capita e, consequentemente, maior o PIB per capita. E agora, a gente tem que responder uma outra pergunta. Bom, se a poupança aumentar, o estoque de capital per capita vai ser maior. O PIB per capita também. Mas o consumo per capita vai ser maior? Não necessariamente. Consequentemente, deve existir uma taxa de poupança que te leva para um estado estacionário especificamente, que é o estado estacionário maximizador do consumo. Esse estado estacionário é o estado estacionário associado ao que a gente chama de regra de ouro, ou que estaria, na verdade, maximizando o nível de consumo ao longo do tempo. Então, repara, a ideia aqui é a seguinte. Primeiro, no modelo de solo, o formulador de política econômica pode escolher a taxa de poupança. Lembra que eu tinha dito para vocês que a taxa de poupança é uma variável exogenamente determinada? Eu, um ditador benévolo, decidi aumentar a taxa de poupança de 30 para 40, ou uma leva ou um corte. Mas, enfim, eu controlo a taxa de poupança. Então, consequentemente, eu posso escolher o estado estacionário da economia. Então, a taxa de poupança é uma variável exógena aqui no modelo de solo. Quer dizer, e a questão agora passa a ser, mas se eu posso escolher a taxa de poupança, qual a taxa de poupança que eu deveria escolher? Ou seja, qual o estado estacionário a ser escolhido? Bom, os indivíduos estão preocupados com o quê? Com maximizar o consumo. A questão é essa. Consequentemente, eu, se fosse um agente econômico, um ditador benévolo, de forma a maximizar o nível de bem-estar da população, eu deveria levar a economia para um estado estacionário, para um tamanho de estoque de capital per capita, que permitisse o maior nível de consumo possível. Esse é o ponto. Então, encontrando o nível ótimo definido pela regra de ouro. Ou seja, o estado estacionário maximizador do consumo. Repara, primeiro, a gente vai ter que fazer algum algebrismo aqui. Já já eu vou dizer para vocês por que foi necessário fazer esse algebrismo. Mas, primeiro, vamos lá. O produto é o consumo mais o investimento. Está vendo? O produto é igual ao consumo mas o investimento é tudo per capita. Logo, o consumo per capita é o produto per capita menos o investimento. Lembra? Se o PIB per capita for 100, o investimento é 20, o consumo per capita é igual a 80. Agora, lembra que o produto é função do estoque de capital. Quanto maior o estoque de capital per capita, maior o produto per capita. E lembra também que em qualquer estado estacionário, e essa é a ideia do estado estacionário, o investimento é igual à depreciação. Então, a variação do estoque de capital per capita é igual a zero. Então, consequentemente, olha o que eu posso fazer considerando que eu estou em algum estado estacionário. O produto é sempre função do estoque de capital. Está vendo? E o investimento no estado estacionário, em qualquer um que seja, é sempre igual à depreciação. Então, isso me permite escrever o consumo no estado estacionário como função do estoque de capital. Ah, mas por que eu preciso fazer desse jeito? Porque olha qual é o problema que você está tentando resolver. Por isso, essa arrumação é necessária. Você quer descobrir qual o estoque de capital no estado estacionário que te dá o maior nível de consumo possível. Então, você precisa escrever o nível de consumo no estado estacionário em função do estoque de capital. Senão, você não vai conseguir resolver. Agora que eu já escrevi desse jeito, agora eu tenho como resolver. Eu tenho o consumo no estado estacionário como função do estoque de capital per capita. Consequentemente, qual é a conta que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que maximizar essa função, maximizar o consumo relativamente ao estoque de capital no estado estacionário. Bom, e como é que a gente faz esse tipo de coisa? Acho o ponto de máximo dessa função. Ou seja, ponto crítico aqui, derivado do consumo relativamente ao estoque de capital igual a zero. vai dar máximo, tá? Vamos lá. Então, repara, com o consumo escrito em função do estoque de capital, eu posso escolher o estoque de capital maximizador do consumo, ou seja, consequentemente, fazendo ali a derivada do consumo relativamente ao estoque de capital no estado estacionário igualando a zero, nota, a derivada da função de produção, que eu vou chamar aqui de F' de K, ou seja, é a produtividade marginal do capital. A variação do produto induzida por uma variação no estoque de capital. E a derivada de ΔK, onde Δ é uma constante, a taxa de depreciação é Δ, igualando a zero. Consequentemente, o que você está dizendo é o seguinte, olha só, se eu quiser calcular o estoque de capital que me dá o maior nível de consumo possível, eu vou fazer isso utilizando a seguinte regra de bolsa que sempre vai funcionar. Vou igualar a produtividade marginal do capital à taxa de depreciação. Então, consequentemente, se a produtividade marginal do capital for igual à taxa de depreciação, eu vou estar num estado estacionário, ou seja, com um certo estoque de capital no estado estacionário, onde eu tenho o maior nível de consumo possível. Agora, nota uma coisa que eu já disse para vocês, e não me canso de repetir isso para todos os meus alunos. A questão é, de vez em quando, os alunos ficam muito preocupados com alguma coisa do tipo, ah, eu tenho que saber fazer essa conta. Claro que precisa saber. Olha para os exercícios de ANPEC. Seu objetivo não é fazer a prova de ANPEC? Você vai ter que calcular isso aqui. Vai lá e diz para você, qual é o estoque de capital no estado estacionário? Eu quero saber qual o número. Faz a conta e me apresenta. Aponto. E isso aqui pode ser importante depois para você pensar em termos intuitivos também. E, em geral, a intuição é mais complicada do que a conta. porque a conta, geralmente, para essas coisas, é meio que receita de bolo. Você vê, você tem um tipo de função de produção, cobre do ouro, você aprendeu a manusear ela, os alunos são sempre iguais. Faz uma vez, duas vezes, três vezes, tem uma hora que você ganhou habilidade em fazer aquilo. Agora, mais difícil é você compreender o porquê das coisas. Ou seja, repara, o que eu estou dizendo é o seguinte, se você igualar a produtividade marginal do capital à taxa de depreciação, você vai estar no estado estacionário onde o consumo é o maior possível. Então, se a produtividade marginal poderia ser aumentado. A questão é saber por que me explica esse negócio direito. Agora, a conta está feita. Eu sei que isso aqui é verdade. Agora, explicar isso em palavras é sempre mais difícil. Mas vamos lá. Até porque, você tem aquelas questões teóricas, por que isso aqui é verdade? Sobre quais condições não seria verdade? Enfim, então vamos lá. Nota, tome um estado estacionário, ou seja, esse é o estoque de capital no estado estacionário, o investimento é igual à depreciação. Para esse estoque de capital per capita, está vendo? O produto per capita é esse aqui. Nota que a gente sempre vai representar o estoque de capital que determina a regra de ouro com dois asteriscos. Por quê? Para não gerar algum tipo de confusão. Ou seja, o estoque de capital no estado estacionário, qualquer um que seja, e podem ser vários, ele leva um asterisco. Quando for o estoque de capital no estado estacionário que determina a regra de ouro, o maximizador de consumo, ou seja, eu vou escrever com dois asteriscos. Tem gente que bota o G de Gold aqui, ou seja, de regra de ouro ou alguma coisa assim, é horrível. Dois asteriscos. Pronto. É mais comum fazer isso. Então, nesse estoque de capital, está vendo? O que eu estou dizendo é, graficamente, se você olhar para isso aqui, esse gráfico está te dizendo o seguinte, nesse estoque de capital no estado estacionário, supostamente, o que determina a regra de ouro, você está maximizando o consumo. É maior a diferença entre o produto e o investimento. E realmente é graficamente. Você vê, a diferença entre o produto e o investimento aqui é menor do que aqui. Está vendo? Nesse estado estacionário com esse estoque de capital, graficamente, eu tenho maior nível de consumo mesmo. Está vendo? Se eu estivesse nesse estado estacionário, consumo seria isso aqui. Nesse estado estacionário, consumo seria esse aqui. Nesse estado estacionário, o consumo seria zero. Por quê? Olha só, para você se manter nesse estado estacionário com esse estoque de capital muito grande, você teria que investir toda a renda, todo o produto, 100% disso. E, consequentemente, o consumo seria o que? Zero. Ou seja, o que você está dizendo aqui é o seguinte, não adianta você ter, enfim, um estado estacionário com estoque de capital per capita gigantesco se, para se manter com esse estoque de capital per capita gigantesco, você tiver que investir 100% do PIB. Você vai ter um PIB per capita enorme, mas o consumo vai ser igual a zero. É isso aqui. Então, consequentemente, deve existir um certo estoque de capital maximizador de consumo, que graficamente é esse aqui, onde você tem a maior diferença entre o produto e o investimento. Segundo o que nós calculamos, nesse estoque de capital em estado estacionário que determina a regra de ouro, a produtividade marginal do capital, que é a variação do produto induzida por uma variação no estoque de capital, que é a inclinação da função de produção, deve ser igual à taxa de depreciação, que é a inclinação dessa função. Então, consequentemente, você deve ter esse resultado aqui. A inclinação da reta tangente que passa por esse ponto, que é a produtividade marginal do capital, deve ser igual à inclinação de delta. É isso aqui. Graficamente falando. Ou seja, a produtividade marginal do capital é igual à taxa de depreciação. Com isso, você encontra o estoque de capital maximizador do consumo. Consequentemente, se você estiver fora disso aqui, o consumo não vai estar sendo maximizado. Mas a questão qual é? Com o estoque de capital per capita menor do que o estoque de capital no estado estacionário, lembra? A produtividade marginal do capital não é decrescente. Então, se você reduzir o estoque de capital, a produtividade marginal do capital aumenta. E aumenta mesmo. Anda para cá. A inclinação da reta tangente que passa pela função de produção nesse ponto vai ser mais inclinada. A produtividade marginal do capital é maior. Então, se você estiver com o estoque de capital menor do que K2 asteriscos, a produtividade marginal do capital é maior que a taxa de depreciação. Consequentemente, olha o que você está dizendo. Ou seja, se você aumentar o estoque de capital, o produto cresce mais do que a depreciação. Então, se o produto aumentar em 100 e a depreciação aumentar em 80, você consegue aumentar o consumo. Então, consequentemente, se o estoque de capital no estado estacionário for menor do que aquele que determina a regra de ouro, o produto cresce mais do que a depreciação, pois a produtividade marginal do capital aumenta, é maior, desculpe, do que a taxa de depreciação. Então, quando você aumenta o estoque de capital, a variação do produto é maior do que a depreciação. Então, ainda te sobra para aumentar o consumo. Quando você ultrapassa o estoque de capital no estado estacionário que determina a regra de ouro, o que vai acontecendo? Com o estoque de capital cada vez maior, a produtividade marginal do capital vai ficando menor. Então, a produtividade marginal do capital fica menor do que a taxa de depreciação. Nesse caso, o que acontece? Você aumenta o estoque de capital, o produto aumenta, sei lá, em 80, mas a depreciação aumenta em 100. E aí, para se manter nesse estado estacionário, você precisa reduzir o consumo. Então, ou seja, com o estoque de capital em estado estacionário maior do que aquele que determina a regra de ouro, a produtividade marginal do capital é menor do que a taxa de depreciação. Então, consequentemente, para se manter nesse estado estacionário, você deveria reduzir o consumo. Então, consequentemente, existe um estoque de capital em estado estacionário que te dá o maior nível de consumo possível, que é o que determina a regra de ouro. E a gente sabe como calcular. Como é que a gente calcula aquilo ali? Igualando a produtividade marginal do capital à taxa de depreciação. A inclinação da reta tangente que passa pela função de produção deve ser a mesma da inclinação da função de depreciação que é delta. Mas você fala, pô, mas deve ser complicado calcular isso. Claro que não. Você não tem a função de produção? Não é sempre a mesma? A derivada dela não é a produtividade marginal do capital? Tá bom, faz isso igual à taxa de depreciação que é uma constante. Utilizando os valores do exemplo anterior. O exemplo que a gente fez. Delta é 0,1. Y é igual a AK elevado a 0,5. Com A igual a 1. Tenho a função de produção per capita? Tenho. Então, posso calcular a produtividade marginal do capital? Posso. Só fazer a derivada disso. 0,5 AK elevado a menos 0,5. Igual a taxa de depreciação. E resolvo. Consequentemente, o maior consumo possível acontece com a produtividade marginal do capital é igual a taxa de depreciação. A produtividade marginal do capital é derivada da função de produção. Aqui. Igual a taxa de depreciação. Agora que eu já fiz, vou resolver para cá. Passo 0,5 para cá. Ou seja, 1 sobre 0,5. Ou seja, dá 0,2. Aí eu tenho aqui que K elevado a menos 0,5 é igual a 0,2. Passo o expoente para o lado de lá, invertendo. 1 sobre menos 0,5. Ou seja, dá 2. E aí, consequentemente, para resolver isso aqui, ou seja, 0,2 elevado a menos 2, faço 1 sobre 0,2 elevado ao quadrado. Vou ficar fazendo essas contas sem máquina com expoente negativo. Passa para baixo. Então, ou seja, 0,2 ao quadrado, 0,04. 1 sobre 0,04, 25. Olha lá. Então, consequentemente, o estoque de capital, nesse caso, que me daria o maior consumo possível, é 25. Mas, para esse estoque de capital, qual é o produto? Calculo o produto em função do estoque de capital. Se o estoque de capital é 25, o produto é igual a 5. Então, ou seja, no estado estacionário onde o estoque de capital é 25, o produto vai ser igual a 5. E eu vou ter o maior nível de consumo possível. Tá, mas qual é esse consumo? Depende da taxa de poupança multiplicada ali, pela renda, ou menos a taxa de poupança multiplicada pela renda. Ou seja, você está resolvendo o exercício ao contrário, percebe? Primeiro, eu estou calculando o estoque de capital que me dá o maior nível de consumo possível. Agora, eu vou responder a outra pergunta. mas qual foi a taxa de poupança que te levou para lá? E aí, como é que você tem que fazer a conta? Repara, agora você tem o estoque de capital e quer saber qual é a taxa de poupança que te dá esse estoque de capital. Joga na equação dinâmica de solo e resolve. Olha lá. Na equação dinâmica de solo, você tem o quê? Ou seja, no estado estacionário que a ponta é igual a zero, você tem o estoque de capital e quer saber qual é a taxa de poupança associada a ele. Então, consequentemente, substitui o estoque de capital aqui e calcula a taxa de poupança. Ou seja, isola a taxa de poupança e aí fazendo isso vai encontrar sempre o mesmo resultado porque nota, a função de produção é sempre a mesma. Eu não canso de repetir isso. É uma Cobie Douglas. Então, consequentemente, você calcularia a taxa de poupança associada a qualquer estoque de capital, inclusive esse aqui. E aí, se você calcular, você vai ver que é 0,5. E se a taxa de poupança é 0,5, consequentemente, do produto de 5, 2,5 é consumo, 2,5 é investimento. Quando você tiver um estoque de capital de 25 e para chegar a ele você precisa de uma taxa de poupança de 50%, o produto vai ser igual a 5 e você vai ter o maior nível de consumo possível, 2,5. Se o estoque de capital fosse maior que 25 ou menor que 25, consequentemente, ou seja, o consumo seria menor que 2,5. Então, aquele é o estoque de capital que maximiza o consumo. E mais, olha o que a gente sabe. Se o estoque de capital per capita fosse 24, menor que 25. A produtividade marginal do capital seria maior do que a taxa de depreciação. Se o estoque de capital per capita fosse maior que 25, a produtividade marginal do capital seria diferente da taxa de depreciação. Nesse caso, menor do que a taxa de depreciação. Consigo mapear o problema todo aqui. Agora, a partir daqui vem uma notícia boa para vocês, mas eu não gosto de dar essa notícia sem primeiro fazer a conta. Calculei a taxa de poupança que me leva para o estado estacionário maximizador de consumo na régua. Só que agora vem de novo aquela história porque a gente gosta de função, com a de Douglas. Ela tem um monte de propriedades que são legais. Facilita a vida da gente. Repara, se você olhar para a função de produção com a qual a gente trabalhou, olha aqui, Y é igual a AK elevado a 0,5. O estoque de capital per capita está elevado a 0,5. O estoque de capital total também, lembra? E nota o resultado que você calculou. Nesse caso, a escolha de uma taxa de poupança de 50%, 0,5, faz com que a economia convija para um estado estacionário onde o consumo per capita é maximizado. Notou que os números são iguais? Isso é uma coincidência, isso sempre acontece por uma função desse tipo. Agora vem a boa notícia. Sempre acontece por uma função desse tipo. Então, vamos lá. Fiquem sabendo do seguinte. Se você tiver uma função de produção, Y é igual a AK elevado a 0,5, L elevado a 0,5, a taxa de poupança que maximiza o consumo que te leva para o estado estacionário associado à regra de ouro é o expoente que está no estoque de capital. Nesse caso, 0,5. E se fosse 0,3, era 0,3. Se fosse 0,2, era igual a 0,2. Então, você sempre pode contar com isso aqui. Então, isso não é uma coincidência. É possível provar que, ou seja, a taxa de poupança maximizadora do consumo te leva para o estado estacionário maximizador de consumo é sempre igual a alfa, sendo alfa a elasticidade do capital. A gente não vai precisar fazer essa prova, mas é bom você usar esse tipo de coisa que abrevia um bocado na resolução dos exercícios. Enfim, então, consequentemente, aqui eu coloco a prova. A prova de que a taxa de poupança maximizadora do consumo é igual a alfa. É uma prova extensa. E é um resultado tão fácil de guardar e que você usa tanto que, pelo amor de Deus, você não precisa ficar fazendo essa prova. Confiem em uma assunção. Vai funcionar esse negócio aqui. S vai dar igual a alfa. Então, consequentemente, o que você está dizendo aqui é o seguinte, olha só. Se a função de produção foi essa aqui, qual é a taxa de poupança que maximiza o consumo? 50%. Só de olhar para a função de produção, eu já sei. Então, você não poderia calcular, por exemplo, o estoque de capital utilizando aquela nossa regrinha de bolsa. O estoque de capital no estado estacionário é igual a A, mais a taxa de poupança, que nesse caso é 0,5, sobre a depreciação elevado a 1 sobre 1 menos alfa. Entendi. Desde que você saiba disso. Era mais fácil e mais rápido você calcular desse jeito. Por quê? Porque agora você tem essa informação aqui. E esse negócio sempre vai funcionar. Então, consequentemente, mais um problema resolvido. Agora, repara. Crescimento demográfico. Lembra que eu tinha dito para vocês? A gente faz o modelo de solo primeiro sem crescimento demográfico e sem variações tecnológicas. Por quê? A estrutura fica mais simples e a gente faz tudo com ele. Agora, o que a gente tem que se perguntar é o seguinte. Olha, antes a população não crescia. Agora, imagine que a população cresça a uma determinada taxa. O que muda? Se você conseguir responder essa pergunta, você conseguiu adaptar o modelo de solo que a gente viu sem crescimento populacional para o modelo com crescimento populacional. Então, vamos lá. Como a gente viu que a acumulação de capital, poupança maior, estoque de capital per capita maior, isso não é suficiente para garantir crescimento econômico continuado, aí o solo, na verdade, veio aqui e fez o quê? E se a população crescesse a uma taxa maior? Enfim, vou colocar aqui variações na população na força de trabalho, ou seja, N. Então, repara, N ponto sobre N igual a N, ou seja, a taxa de variação da população é um número, uma constante, 3% ao ano, alguma coisa assim. Então, a população cresce a uma taxa constante N. Vou colocar aqui. Consequentemente, nota primeiro o seguinte, quais são as propriedades do crescimento populacional? Se você estivesse naquele mesmo estado estacionário que a gente estava, com a população não crescendo, crescendo uma taxa zero, se a população, milagrosamente, passasse a crescer 3% ao ano, o que ia acontecer? O PIB per capita ia começar a diminuir e o estoque de capital per capita também. Não é isso? Então, o crescimento populacional atua no sentido de reduzir o volume de capital por trabalhador. Dado o mesmo investimento, a mesma dinâmica para o estoque de capital, quanto maior o crescimento populacional, menos vai crescer o estoque de capital por trabalhador. Então, como é que você tem que ajustar isso? Ou seja, em termos do modelo de solo, escreva a equação dinâmica de solo considerando agora que quanto maior a taxa de crescimento populacional, N, ou seja, menor vai ser o crescimento do estoque de capital per capita. Ah, tá. Então, consequentemente, K ponto é igual a menos delta K, porque a depreciação reduz o estoque de capital, mas o crescimento populacional também reduz o estoque de capital per capita. Esse é o ponto. Então, menos NK, onde N é a taxa de crescimento. Então, ou seja, colocando aqui o estoque de capital em evidência, delta mais N, está vendo? Agora, o estoque de capital per capita, ele diminui por duas razões. Primeiro, que o estoque de capital total se deprecia, se desgasta. Segundo, que a população cresce. É isso que você está fazendo. E adivinha agora o que vai acontecer quando você fizer as contas. Calcular o estoque de capital no estado estacionário com o crescimento populacional. Onde tinha delta, vai aparecer delta mais N. Calcular, ou seja, o estoque de capital determinado pela regra de ouro. Você não igualava a produtividade marginal do capital, a taxa de depreciação, agora você vai igualar a delta mais N. Ou seja, é isso que vai aparecer ali, dada esta propriedade. Então, consequentemente, repara, o termo delta mais NK indica o montante de investimento para que caponte igual a zero. Antes era delta, porque a população não crescia. Então, repara, estoque de capital no estado estacionário. Ou seja, o investimento no estado estacionário deve cobrir a depreciação e o crescimento populacional. Essa é a mudança que você fez aqui. Agora, primeiro, repara o seguinte. Digamos que a população cresça a taxa de 3% e, de repente, o crescimento aumente para 4%. Aumentou a taxa de crescimento populacional. O que vai acontecer? Tudo mais constante se aumentar a taxa de crescimento populacional, o estoque de capital per capita vai diminuir. E, consequentemente, o PIB per capita que depende dele vai cair. Se aumentar a taxa de crescimento populacional, N, né? Ou seja, peraí, eu vou e volto. Vou e volto aqui. Se aumentar a taxa de crescimento populacional, você vai ter um novo equilíbrio no estado estacionário onde o estoque de capital per capita é menor, o investimento é menor e o PIB per capita também. Isso é intuitivo, a questão é essa, né? Agora, nota também o seguinte, o slide que eu comi aqui. Eu nem lembrava que eu tinha colocado isso aqui, mas vai lá. E a gente vai precisar disso adiante. Observação, convergência para o estado estacionário. A gente pode representar a convergência para o estado estacionário com um gráfico diferente do que a gente tem usado até aqui. Isso é importante para vocês notarem que é a mesma coisa. E dependendo do livro que você pega, você pode ter isso aqui ou então isso aqui. Cada um representa de um jeito. Aqui, tá? Você tem o valor das variáveis, está vendo? Estoque de capital per capita, PIB per capita, estoque de capital per capita. E aqui você vai ter as taxas de crescimento das variáveis. É uma maneira diferente de representar a mesma coisa. Olha só. Como é que você faz esse tipo de coisa? Pega a equação dinâmica de Solo e se você quiser representar a taxa de crescimento em termos percentuais do estoque de capital per capita, o que você faz? Divide K ponto, que é o nosso delta K, por K. Então, ou seja, divide todo esse negócio aqui por K. E aí, repara que ao dividir esse outro termo aqui por K, você vai cortar K e K aqui. Aqui, você vai ficar com SA K elevado a alfa dividido por K. Então, consequentemente, K elevado a 1 e aí você passa aqui para cima com sinal negativo. Olha lá. Então, isso aqui te mostra, na verdade, a variação percentual do estoque de capital per capita. nota que agora você tem taxa de depreciação mas taxa de crescimento populacional, que são constantes. E repara que como a produtividade marginal do capital é decrescente, consequentemente, a variação do estoque de capital vai sendo cada vez menor. É isso que você está representando aqui. Então, a taxa de crescimento do estoque de capital já vai sendo cada vez menor. até você convergir para o estado estacionário. Então, aqui você está representando a mesma coisa. Simplesmente, é uma outra forma de representar a taxa de crescimento do estoque de capital per capita até você convergir para o estado estacionário e não com o valor do estoque de capital per capita. Então, consequentemente, da mesma forma, eu poderia calcular o equilíbrio no estado estacionário, fazendo com a ponta igual a zero, chegando à mesma expressão. É só para vocês notarem que existem duas representações gráficas possíveis. E, dependendo do livro que você pegue, você vai encontrar o cara representando o tempo inteiro o estado estacionário assim ou assim. Ou misturando as duas coisas, sei lá. Para vocês notarem que é a mesma coisa. Então, está lá. Tirado essa possível dúvida, aumento na taxa de crescimento populacional tudo mais constante e leva para o estado estacionário onde o estoque de capital per capita é menor. Agora, como calcular o estado estacionário agora com o crescimento populacional? Do mesmo jeito. E adivinha o que vai acontecer? Onde tinha delta, vai aparecer delta mais N. É isso. Então, consequentemente, repara, poderia fazer assim genericamente com F de K ou então utilizar uma função de produção com o abdôglas. Vou fazer direto assim. Por quê? Porque eu sei que a função aqui é sempre do tipo com o abdôglas. Então, consequentemente, K ponto é igual a SAK elevado a alfa, onde AK elevado a alfa é o produto per capita, menos a depreciação, considerando a taxa de crescimento populacional, que também diminui o estoque de capital per capita, a equação dinâmica de solo. Fazendo com a ponta igual a zero, você faz a mesma conta que a gente já fez 500 vezes. Simplesmente repete ela. Então, consequentemente, fazendo K ponto igual a zero, SAK elevado a alfa é igual a delta mais NK. Ou seja, e aí, consequentemente, pega, ou seja, o K elevado a alfa joga para o lado de lá, K elevado a alfa passa para cima aqui com sinal negativo, ou seja, depois, ou seja, joga para o lado de lá o expoente e o que você vai ter? Uma expressão que calcula o estoque de capital no estado estacionário agora com crescimento populacional. No que é diferente do que a gente fez antes? Já apareceu o N aqui. Por quê? Porque quanto maior a taxa de crescimento populacional, menor o estoque de capital per capita no estado estacionário. Pois a maior taxa de crescimento populacional deprecia, no seguinte sentido, diminui o estoque de capital per capita. É isso. Agora, o jeito de fazer é o mesmo. Então, consequentemente, qual seria o efeito de um aumento da taxa de crescimento populacional no modelo de solo? O estoque de capital per capita no estado estacionário seria menor. Agora, vamos ver o efeito que isso aqui tem sobre a taxa de crescimento. Vamos lá. Agora, também primeiro, primeiro não, depois, considerando a regra de ouro. Lembra? Como é que a gente calculou a regra de ouro? Escreve o consumo em função do estoque de capital. Isso aqui é o produto, isso aqui, na verdade, é o investimento no estado estacionário, onde o investimento, nesse caso, tem que ser igual à taxa de crescimento populacional, mas à taxa de depreciação. Dado que agora você tem em crescimento populacional. Faça a derivada do consumo igual a zero. O que você vai encontrar? Produtividade marginal do capital é igual a depreciação mais a taxa de crescimento populacional. Ou, se você quiser, produtividade marginal do capital líquida de depreciação é igual a taxa de crescimento populacional. Tudo que você calculava, ou seja, onde você tinha delta, agora você é delta mais N, delta mais N, delta mais N. Então, o cálculo é muito fácil de ser feito. Taxas de crescimento no estado estacionário. Vamos lá. A população não cresce agora uma taxa positiva? N, digamos, 3%. Então, para o estoque de capital no estado estacionário per capita ficar constante, o que vai ter que acontecer com o estoque de capital total? Vai ter que crescer a taxa N. Então, essa também é fácil de perceber. Mas, de qualquer maneira, temos o nosso método de cálculo. No estado estacionário, o estoque de capital per capita, ou seja, tem uma variação que é igual a zero. Logo, a taxa de crescimento em percentual é zero. Se o estoque de capital per capita não cresce e o produto per capita é função dele, a taxa de variação do PIB per capita é zero no estado estacionário. Mas como é que a taxa de crescimento do PIB per capita é zero com a população crescendo 3%? O PIB total cresce 3%? E é isso que a gente vai encontrar aqui. Repara, o estoque de capital per capita é o estoque de capital dividido pelo número de trabalhadores. Primeiro, aplica a log, depois diferencia e calcula as taxas de crescimento. Sempre a mesma coisa. Ou seja, agora notando o seguinte, a taxa de crescimento populacional é N, um número qualquer. Então, consequentemente, a variação do estoque de capital total é N. O que você está dizendo? Por que o estoque de capital per capita fica constante no estado estacionário? Porque a população cresce, sei lá, 2%, a taxa é N, ou seja, o estoque de capital total também aumenta 2%. O estoque de capital per capita fica constante. A mesma coisa com relação ao produto. Produto per capita é Y sobre N. Aplica a log, depois diferencia, calcula as taxas de crescimento. Como N pontos sobre N, taxa de crescimento populacional, é igual a N minúsculo, consequentemente, a variação do produto é igual a N. Ou seja, questão que as pessoas de vez em quando por distração erram, pelo amor de Deus. Ou seja, no modelo de solo com crescimento populacional, o PIB cresce e a taxa positiva. Cresce a taxa N. O PIB per capita é que cresce a taxa zero, sem variações tecnológicas. Está lá. Então, logo no estado estacionário, o estoque de capital per capita e o produto per capita crescem a taxa zero. E as variáveis totais, o estoque de capital total e PIB total crescem a taxa N. Seja N o que for, 2%, 3%, 4%, taxa N. Observações adicionais, se bem que eu já fiz isso, sobre a transição para a regra de ouro. Vamos lá. Consumo presente versus consumo futuro. Aqui você pode ter um dilema, que é basicamente o seguinte. Suponha que o estoque de capital no estado estacionário seja menor do que o estoque de capital que determina a regra de ouro. Então, para maximizar o consumo, o que você deveria fazer? Aumentar o estoque de capital per capita. Convergir para uma situação, ou seja, de um estado estacionário para um estoque de capital per capita maior, o nível de consumo seria mais elevado. Agora, para alcançar esse resultado, a princípio, o que você teria que fazer? Aumentar a taxa de poupança. Mas isso implicaria em qual sacrifício? Uma redução do consumo no curto prazo. Reduz o consumo, aumenta a taxa de poupança, isso te levaria para um estado estacionário, digamos, associado à regra de ouro, que te daria um nível de consumo per capita mais alto. Então, pode existir um trade-off entre curto prazo e longo prazo quando você pensa na maximização do consumo. Muito consumo hoje e pouco investimento, ou seja, você pode ficar numa trajetória de um consumo mais baixo ao longo do tempo. Talvez você precisasse, ou seja, reduzir, ou seja, o consumo presente, investir mais e com isso alcançar um nível de consumo mais alto no futuro. Então, consequentemente, você tem muitas vezes esse dilema, ou seja, que muitas vezes as pessoas colocam aqui em termos da frase, ou seja, do próprio Keynes, vivamos hoje, pois no futuro estaremos todos mortos. Se não estiver preocupado com o futuro, meu amigo, é consumir, 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 consumir. Agora, se eu estiver preocupado com o futuro, talvez eu tenha que dar uma arrumada nisso aqui, em que contexto isso aqui foi dito. Então, repara, você tem dois possíveis extremos aqui, ou seja, primeiro, é ter um nível de consumo muito alto no presente, quer dizer, consequentemente sacrificar consumo no futuro, muitas vezes você chega e diz o seguinte, olha, eu tenho uma taxa de poupança gigantesca, 90% do PIB, mas mesmo com um PIB muito alto, 10% de consumo em relação ao PIB, isso é um consumo bem churuca, que muitas vezes as pessoas se referem a isso em teoria do crescimento econômico, outro extremo, a política estalinista, digamos assim, investimento, investimento, mesmo com baixa produtividade, te leva a ter um PIB per capita alto, mas o nível de consumo muitas vezes vai ser muito baixo. Então, ou seja, você tem escolhas que você pode fazer, e essas escolhas determinam trajetórias para essas variáveis, inclusive, principalmente, porque a gente está querendo ver o consumo. Lembra que a gente está assumindo que o formulador de política econômica, que é o caso do modelo de solo, determina a taxa de poupança que é então uma variável exógena. Tá legal. Então, consequentemente, repara, se casterisco for menor do que o estoque de capital que determina a regra de ouro, como você deveria proceder? Na verdade, aumentar a taxa de poupança para convergir para um estado estacionário onde o consumo fosse maior. Mas qual seria o custo disso no curto caso? Reduzir o consumo. Então, é uma possibilidade. Consequências, queda imediata do consumo, logo, ou seja, um aumento da taxa de poupança, mas um consumo maior no futuro. Você estaria trocando o consumo menor no presente para o consumo maior no futuro. Isso ocorre desde que o estoque de capital seja inferior ao estoque de capital que determina a regra de ouro. Agora, imagine que você tem um estoque de capital maior que aquele que determina a regra de ouro. O estoque de capital, na verdade, é tal que você tem um PIB per capita gigantesco, mas para se manter lá você precisa investir 90% do PIB. E aí você vai consumir 10% do PIB, o que significa muito pouco mesmo com o PIB muito alto. Nesse caso, como é que você faria para aumentar o consumo a longo prazo? Você teria que, na verdade, reduzir o estoque de capital per capita, porque ele é excessivo. Mas como é que você faz para reduzir o estoque de capital per capita? Ou seja, aumenta o consumo hoje, poupa menos. Então, o consumo aumentaria no presente. Com isso, o estoque de capital per capita começaria a diminuir e isso aumentaria o consumo no longo prazo. Nesse caso, tem algum trade-off, algum conflito, alguma coisa assim? Não. Então, a gente vai ver que isso é aumentar o consumo tanto no presente quanto no futuro. Não faz sentido. Então, repara, nesse caso, para convergir para um nível de consumo maior ao longo do tempo, você teria que aumentar o consumo no presente. Então, sempre cuidado com a seguinte frase. Um aumento da taxa de poupança sempre aumenta o consumo. Não. Um aumento da taxa de poupança aumenta sempre o estoque de capital per capita e sempre o PIB per capita. Mas se vai aumentar o consumo per capita ou não, depende da posição inicial. Se o estoque de capital per capita é menor que aquele que determina a regra de ouro ou é maior. E aí você tem duas possibilidades aqui. São essas duas possibilidades que a gente vai explorar aqui direito. Olha só. Digamos que o estoque de capital seja menor do que o estoque de capital que determina a regra de ouro. Então, você teria que aumentar o estoque de capital para aumentar o consumo. Bom, mas como é que você faz isso? Ué, aumenta a taxa de poupança. Mas como é que você vai aumentar a taxa de poupança dada a renda? Ué, diminui o consumo. Vou colocar ele aqui. Diminui o consumo. Consequentemente, isso aumentaria a taxa de poupança. Resultado, o estoque de capital no estado estacionário começaria a crescer ao longo do tempo. E você ia convergir para um estoque de capital per capita onde o nível de consumo é mais elevado. Ou seja, o consumo cairia no curto prazo, mas aumentaria no longo prazo. Menor consumo presente, maior consumo no futuro. Aqui você tem um trade-off. Aqui a escolha é difícil da sociedade. Ou seja, será que eu deveria poupar mais para ter uma vida melhor no futuro? Escolhe, cara. Entendeu? É um conflito que você tem. Está aqui. Agora, digamos que você tem um estoque de capital no estado estacionário que é maior do que o estoque de capital que determina a regra de ouro. Aí não tem conflito. Na verdade, você está se referindo ao seguinte. Para convergir para um estoque de capital maximizador de consumo, eu teria que, na verdade, reduzir a poupança. O que significa dizer o seguinte. Eu aumento o consumo hoje. E aí, conforme o estoque de capital per capita vai diminuindo, o consumo vai sendo maior no futuro também. Aumento o consumo presente. Aí, ou seja, o estoque de capital per capita vai diminuindo. Eu estou convergindo para o estado estacionário maximizador de consumo com o consumo aumentando ao longo do tempo e sendo maior no futuro. Então, consequentemente, repara, quando você olha para qualquer estado estacionário no estoque de capital é maior do que K2 asterisco, ou seja, o estoque de capital que determina a regra de ouro é uma zona de ineficiência dinâmica. Você não tem nada a ganhar ali. Nem no curto prazo, nem no longo prazo. Ali não tem trade-offs. É aumentar o consumo do presente e no futuro. O dilema de política econômica pensando em crescimento, olhando para a taxa de poupança, mirando no consumo, é quando o estoque de capital é menor do que aquele que determina a regra de ouro. Nesse caso, para aumentar o consumo no futuro, você teria que reduzir o consumo do presente. E essa escolha é sempre difícil. É pouco mais para ter um futuro melhor. Não quero. Eu quero gastar. Gastar é bom. Então, está lá. E por isso, muitas vezes, ou seja, você se refere a isso da seguinte maneira. O nível ótimo de acumulação depende do julgamento que a gente faz hoje sobre as gerações futuras. Como é que você avalia esse tipo de coisa? E repara, sobre a regra de ouro, tem inclusive algumas frases, algumas passagens, que muitas vezes alguns autores tiraram, ou seja, passagens bíblicas, por incrível que pareça. São Lucas, capítulo 7, versículo 5. Aquilo que esperar e que os outros nos façam, farei também a eles da mesma forma. poupar um pouco mais para manter o consumo elevado também para as gerações futuras. Ou seja, eles deveriam fazer o mesmo pelos próximos. A gente foi lá e tirou isso aqui, ou seja, da Bíblia. Cada geração poupa para as gerações futuras aquela fração de renda que as gerações passadas seriam poupadas para ela. Edmund Phelps, ou seja, foi um dos caras que trabalhou com isso aqui, ou seja, não sei se vocês lembram, também trabalhou com Friedman em algumas coisas de população cíclica, o Corre de Phillips com expectativa. Edmund Phelps que ganhou o prêmio Nobel de economia, se não me falha, a memória é 2005. Quando eu erro nas datas, acho que é 2005. Então, com isso, o que a gente fez? Qual o comportamento para o modelo de solo quando você tem crescimento proporcionado? Como isso afeta a taxa de crescimento? Como isso afeta a justificação de estados funcionários? Como calcular o estado funcionário em crescimento proporcionado? Como calcular o estado funcionário de 5% que é a mesma relação para a geração? Qual a única coisa que está faltando para a gente deixar que o modelo de solo é a verdade hoje? Uma. Colocar a tecnologia para variar. Suponha que a tecnologia aumenta. qual vai ser o efeito de um exercício? Então, a gente não sabe assim. Se a tecnologia melhora isso em parte da produtividade da obra, isso vai determinar o sistema que está tratando. E depois, a história da contabilidade é assim. Inclusive, em uma prova recente, depois que a gente fizer isso aqui, aí aquelas duas observações, que é uma avaliação do online, aí a gente tem um monte de exercícios para resolver. Em todas as provas da ANTEC tem isso. E vocês vão ver que os exercícios são sempre muito parecidos. Calcule isso, calcule aquilo. Quando a taxa de compensa aumenta, o que acontece? Todas as questões que a gente já resolveu. Então, na próxima a gente faz isso aqui para que depois a gente possa pular para os exercícios. falar aqui nesse vídeo da chamada regra de ouro da acumulação de capital, Golden Rule, nossa famosa regra de ouro. Então, essa regra tem uma hipótese bem interessante, que ela diz o seguinte, que o formulador de política econômica pode escolher a taxa de poupança e também o estado estacionário. Então, dito de uma outra forma, a poupança acaba sendo uma variável exógena. Ele vai escolher um determinado valor para essa taxa de poupança que vai, por exemplo, maximizar o consumo e o nível de bem-estar das pessoas, da população de determinado país no longo prazo. Então, qual vai ser o estado estacionário a ser escolhido por esse formulador de política econômica? Bom, a gente precisa entender que os indivíduos não estão preocupados com o nível de produto por trabalhador, capital por trabalhador ou depreciação do capital por trabalhador. Eles não estão interessados em nada disso. Qual é a preocupação das pessoas? Elas estão preocupadas com a quantidade de bens e serviços que elas podem adquirir com o dinheiro e essa é a preocupação das pessoas, ou seja, maximizar o seu nível de bem-estar, maximizar o seu consumo. Então, se o objetivo do formulador de política econômica é maximizar o bem-estar da população, ele vai escolher um nível de equilíbrio de longo prazo que contemple o máximo de consumo possível e esse equilíbrio é chamado de nível ótimo de acumulação de capital definido pela regra de ouro. Então, essa regra vai estar relacionada ao nível de bem-estar econômico que é medido pelo consumo da população. E essa regra de ouro vai estabelecer um valor de capital por trabalhador no qual o consumo por trabalhador será o máximo. Então, exatamente isso que nós vamos ver aqui, inclusive com o exercício que faremos, vamos encontrar dados alguns parâmetros, iremos encontrar o nível de capital máximo por trabalhador que vai maximizar o consumo, o produto e o consumo desse trabalhador no longo prazo. Então, nós temos o ponto K que é o capital por trabalhador da regra de ouro onde essa PMGK que é a propensão marginal do capital ela vai ser igual a depreciação por trabalhador. Essa propensão marginal do capital ela vai mostrar o seguinte, bom, quanto que um trabalhador vai produzir a mais de produto caso uma unidade adicional de capital for adicionada nesse trabalhador. Ou seja, nós vamos variar o capital por trabalhador a cada unidade, variação marginal e veremos qual será a variação do produto final produzido por esse trabalhador. Então, o ponto máximo de consumo do trabalhador se derá quando essa variação do produto por trabalhador a cada unidade de capital adicionada por trabalhador for exatamente igual a taxa de variação de depreciação do capital por trabalhador. Então, olha só, o produto adicional por trabalhador é dado por uma unidade adicional de capital por trabalhador. Então, aqui a gente tem um gráfico de um exercício que já foi feito que ele vai mostrar para a gente duas curvas. A gente tem aqui essa curva branca linear é a depreciação do capital por trabalhador. Aqui nós vamos variando essa depreciação em 10% a cada unidade de tempo tomando essa unidade de tempo como por exemplo o ano. Significa que a cada ano que passa o capital por trabalhador perde valor na ordem de 10%. Sempre 10%. Por isso que é uma linha reta. E aqui está a PMGK. Como é calculada essa PMGK? Nós simplesmente pegamos o valor do capital por trabalhador somamos mais um ou seja, uma unidade adicional de capital e tiramos daí diminuímos da função F de K que é o próprio Y minúsculo ou seja, que é o produto por trabalhador. Então nós pegamos o capital por trabalhador mais um e aí menos o produto por trabalhador para aquela unidade de capital por trabalhador. E aí nós vamos ter esse comportamento aqui. Nós vamos ter uma curva crescente porém a taxa de crescente. Por isso que ela tem esse comportamento aqui. Então a pergunta é a seguinte mas qual será o nível máximo de consumo por exemplo desse trabalhador aqui? Vai ser exatamente neste ponto aqui onde nós temos a tangente ou seja, nós vamos pegar uma linha que ela vai ter exatamente a mesma inclinação dessa linha branca aqui que é a curva de depreciação então nós vamos ter aqui um ponto onde a inclinação aqui vai ser paralela a essa linha da depreciação aqui vai ser nesse ponto aqui. Para os valores calculados nesse exemplo que nós já vamos ver o valor aqui deu igual a 5 ou seja, o consumo máximo por trabalhador ele vai se dar no ponto onde o produto por trabalhador será igual a 5 com capital por trabalhador de 25. Então o consumo máximo por trabalhador é a distância máxima entre a curva de produção que é essa aqui certo? E a depreciação lembrando que essa curva de produção aqui é a produção em função de uma unidade a mais de capital pegamos aqui em determinado momento o capital por trabalhador adicionamos uma unidade aí menos o produto por trabalhador naquele instante teremos então a variação na curva de produção por trabalhador a cada unidade de capital adicionada. Então nós temos aqui esse exemplo depreciação de 0,1 que é 10% aqui a função f de x f de k que é o produto por trabalhador ele é uma função do capital por trabalhador esse k está elevado a 0,5 e aqui este a ele está com o valor de 1 nós não vamos utilizar esse aqui esse 1 vezes k na verdade vai dar só k elevado a 0,5 o importante pra gente nesse exemplo é o valor da depreciação e o valor do produto por trabalhador então o ponto máximo do consumo como já foi falado é quando aquele valor da PMGk que é o produto por trabalhador a cada unidade de capital adicionada por trabalhador for igual a taxa de variação da depreciação do capital por trabalhador então nós vamos ter o seguinte que este produto por trabalhador aqui ak elevado a 0,5 vai ser exatamente igual ao valor da depreciação que nós já temos aqui que é de 0,1 então a primeira coisa que nós temos que fazer é variar primeiro aqui 1 vezes k elevado a 0,5 e ak elevado a 0,5 igual a 0,1 então o que a gente faz pra encontrar a primeira coisa a gente vai ter que derivar essa função aqui é uma derivada simples pra derivar a gente pega esse 0,5 multiplica na frente do ak aqui e a gente reduz da unidade isso aqui vai ficar igual a k elevado a 0,5 menos 1 igual a 0,1 certo? que é igual a 0,5 vezes k menos 0,5 k elevado a menos 0,5 vai ser igual a 0,1 como nós temos uma igualdade a ideia aqui é isolar o k pra descobrir o valor dele então pra isso a gente divide ambos os lados por 0,5 pra que a gente consiga excluir esse 0,5 daqui que está multiplicando o k vai resultar em k elevado a menos 0,5 é igual a 0,2 porque 0,1 dividido por 0,5 é igual a 0,2 esse cancela com isso fica somente k elevado a menos 0,5 que vai ser igual a 0,2 certo? bom quando não tem nada o que significa que é dividido por 1 ambos os lados então nós teremos essa relação aqui k elevado a menos 0,5 igual a 0,2 esse 0,5 significa 1 dividido por 2 então nós vamos reescrever dessa forma k elevado a menos 1 dividido por 2 menos 0,5 igual a 0,2 como a gente quer isolar k a gente vai inverter esse expoente de k nós vamos passar pra cá só que detalhe como ele vai sair daqui e passar pra cá matematicamente a regra é que a gente inverda ou seja o numerador passa a ser o denominador vai ser igual a menos 2 dividido por 1 só que aqui no 0,2 0,2 k vai ser igual a 0,2 elevado a menos 2 dividido por 1 que é igual a 0,2 elevado a menos 2 como a gente vê aqui certo? então k vai ser igual a 0,2 elevado a menos 2 a gente consegue ainda reescrever isso aqui de uma outra forma onde k vai ser igual a 1 dividido por 0,2 elevado a 2 daí fica muito mais fácil da gente resolver a gente reescreve apenas sem mudar o resultado então k vai ser igual a 1 dividido por 0,2 elevado a 2 ou seja isso aqui vai dar 0,04 e 1 dividido por 0,04 é igual a 25 ou seja vai existir um nível de capital por trabalhador que vai maximizar o consumo por trabalhador tá? qual é esse nível de capital? é exatamente 25 tá? e agora mas qual é esse nível de capital por trabalhador de 25 que é o capital que maximiza o consumo por trabalhador qual será então o produto por trabalhador? ué, muito simples já que o produto é igual é y y é igual a ak elevado a 0,5 a igual a 1 então 1 vezes k vai ser igual a k o valor de k a gente encontrou que é 25 e 25 elevado a 0,5 vai resultar em 5 tá? então naquele nível de capital por trabalhador de 25 nós teremos um produto por trabalhador na ordem de 5 e com esse capital de 25 e esse produto por trabalhador de 5 os trabalhadores terão ali o seu nível máximo de satisfação porque eles vão ter o seu consumo maximizado exatamente neste ponto que é o produto interno do país tá? ele falou assim bom vamos fazer um estudo supondo que que este produto ele está originado e ao mesmo tempo ele é a função porque o produto acaba se tornando em dinheiro e esse dinheiro é investido para trazer um retorno no futuro novamente tá? então esse produto aqui ele vem da onde? ele se origina de onde? ele se origina do capital e ele se origina do trabalho tá? então nos estudos iniciais ele colocou apenas essas duas variáveis esses dois insumos produtivos insumo é tudo aquilo que você coloca que você injeta para que você tenha um resultado então para que você consiga ter um produto final você precisa de dinheiro e esse dinheiro você vai alocar em capital esse K maiúsculo aqui capital se refere a toda a estrutura produtiva do seu negócio do seu empreendimento tá? então por exemplo lá você tem uma padaria o que vai ser o seu capital? bom vai ser toda a instalação que você tem ali o imóvel que você comprou as máquinas que você tem tá certo? todos os utensílios que você precisa para produzir os pães que você vai vender tá? e o trabalho vai ser as pessoas que estão trabalhando para você tá? então quero não para que você consiga ter o produto final aqui os seus pães que você vai vender e transformar em dinheiro vai ser o seu produto você vai precisar de capital e você vai precisar também de trabalho você vai alocar o seu dinheiro nesses dois fatores tudo certo até aqui gente? tranquilo? me dêem ok deixa eu voltar aqui tranquilo? podem usar o áudio aí tá? falei ó entendi não entendi só uma revisão bem rapidinha aquilo que a gente já viu tá? uma questão importante que eu não lembro se eu falei ou não tá? esses parâmetros aqui também vão informar principalmente a elasticidade de retorno do capital injetado nesses fatores ou seja se aqui tem esse alfa igual a 0,5 50% significa que o retorno máximo que você vai extrair a cada unidade de capital injetado aqui vai ser de 50% lembra aí que desde o começo a gente vem falando nos retornos decrescentes eu acho que vocês se recordam disso aí tá? por mais que você coloque dinheiro lá no seu processo produtivo vai chegar no momento que puxa você não vai conseguir extrair a mesma quantidade de retorno em termos percentuais ou seja se você colocou uma unidade de capital você vai ter uma unidade de produto com um retorno você vai ter um valor a menos se você colocou uma unidade de trabalho você vai ter a mesma na mesma proporção em termos percentuais não os retornos dos fatores de produção eles costumam em sua grande maioria ser decrescentes tá? ah significa prejuízo na produção? não gente pelo contrário o que mais a gente vê ao passar dos anos é a inflação derivada da presença de crescimento da economia a economia continua crescendo continua se expandindo só que assim os retornos eles não são exponenciais os retornos eles são ligeiramente menores a injeção de capital no processo produtivo tá certo? até aqui tranquilo né gente? sim vai fazer com que a gente tenha isso aqui ó ó é isso aqui que a gente quer estudar e solo basicamente coloca aí como como atividade pra gente tá? aqui o y pequeno vai representar o produto por trabalhador que vai ser basicamente em função do capital injetado por trabalhador e esse exercício aqui que a gente fez no Excel tá? que eu solicitei uma análise de vocês tá? a gente vê aqui ó que ele vai crescendo crescendo mas depois se a gente traçar uma linha de tendência aqui a gente vai ver que isso aqui ele vai apresentar retornos os retornos eles vêm eles são positivos mas a taxas cada vez menores até que lá no futuro a gente tem um achatamento a gente chega àquele nível chamado estado estacionário que a gente já viu que é quando o retorno do produto ele basicamente se iguala ali a taxa de depreciação do capital porque queira ou não o capital ele vai se desgastando ao longo do tempo vai chegar um momento que você vai ter que substituir tudo você vai ter que fazer uma nova inversão aí de investimentos né você vai ter que injetar novos investimentos na economia então é basicamente isso nós vamos ter esse formato aí da nossa equação só voltando um pouquinho aqui ó é explicar que envolve produto por trabalhador ou produto per capita dá pra gente estudar dessas duas maneiras aqui ou a gente pega e pega o produto da economia representado por Y grande que é o PIB da economia divide pela quantidade pelo tamanho da população daquela economia por exemplo do Brasil e a gente vai ter o PIB per capita ou a gente vai pegar esse PIB e dividir pela quantidade de trabalhadores são as pessoas que estão formalmente trabalhando aqui não entra gente a economia informal a gente também chama de economia subterrânea que são por exemplo os ambulantes pessoal que trabalha sem ter por exemplo uma MEI que não tem carteira assinada que não é funcionário público os autônomos sem qualquer tipo de vínculo de forma que a Receita Federal consiga contabilizar esse indivíduo como sendo um gerador de produto final então a gente vai ter que pegar para calcular o produto do trabalhador se fossemos fazer um exercício para o Brasil hoje a gente ia entrar por exemplo lá no site do IPA data eu acho que tem alguma aba aberta aqui 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 é o produto interno bruto deixa eu ver paridade no poder de compra não não é isso aqui não aqui é a depreciação mas dá para a gente fazer o download das variáveis enfim eu não tenho aqui a gente pegaria por exemplo o produto interno bruto do país e a gente dividiria pela quantidade de pessoas que estão formalmente trabalhando simples assim e aí a gente ia ter o produto por trabalhador é isso que solo quer saber então tem um exercício bem simples aqui que a gente vai fazer mas primeiro vamos voltar ao livro aqui aí o solo fala também só estou primeiramente aqui revisando que a gente já viu vou baixar um pouquinho aqui a gente já viu que como o capital varia se caca a bolinha em cima ele aumenta de acordo com o aumento das taxas de investimento ou seja à medida que você vai investir na economia ela tende a crescer o produto ele continua a crescer na medida que as taxas de investimento vão aumentando a gente já viu que investimento é uma função da taxa de poupança só que ao mesmo tempo ele decresce com a depreciação então vai ter que ter um equilíbrio que é compatível com essas variáveis aqui vai chegar um momento que puxa tudo depreciou a taxa de investimento ela vai ter que continuar crescendo para que o produto continue crescendo sempre acima da depreciação aí o solo falou também isso aqui a gente pega e reescreve aquela equação de produção de Cobb Douglas que Y é igual a K a combinação de K e L capital e trabalho aí ele fala assim da onde que vem os retornos do trabalho retorno de L vai ser W esse W pequeno é o que? é o salário o que o indivíduo recebe por vender a força de trabalho mão de obra dele para alguém e os retornos de capital com esse R multiplicando K esse R representa o que? o rendimento do capital então digamos que você é um trabalhador só que ao mesmo tempo você tem uma renda de capital por exemplo assim você trabalha para alguém todos os dias você está lá vendendo a sua força de trabalho você trabalha sei lá 8 horas por dia você é funcionário de uma empresa então chega o final do mês você vai receber o que? você vai receber um salário só que ao mesmo tempo digamos que você tem um imóvel você tem um barracão esse barracão ele é um capital certo? e você alugou esse barracão por exemplo para uma transportadora uma mecânica um depósito de alguma coisa enfim significa que ao final de cada mês você também vai receber um retorno uma remuneração em reais por esse barracão que você está alugando ou seja o que o salário quer mostrar? que os retornos da onde que vem a renda da onde que vem o produto bom ele está falando que o trabalho ele traz retorno certo? que soma para o produto nacional para a economia nacional e o capital também traz retorno enfim você vai comprar uma máquina você vai investir você espera que ela traga retorno para você tá certo? dei um pouco mais à frente agora vamos para a planilha para a planilha o que eu quero mostrar para vocês depois eu chego esse novo gráfico que eu fiz aqui que é aqui aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 enfim aqui a gente tem o capital produto, consumo, investimento depreciação e variação no capital tá? então está aqui a nossa equação aqui de Cobb e Douglas Y igual a AK elevado a 0,5 tá? vezes o L elevado a 0,5 esse A aqui ele está representando o retorno do capital e ele tem o número 1 na frente tá? por que esse número 1? porque nesse caso aqui a gente expui essa variável do trabalho a gente quer com esse exercício aqui estudar o efeito da variação do capital no produto final da economia e consequentemente no produto final por trabalhador então a gente assume aqui que a gente está fazendo o estudo dos retornos do capital apenas, tá? esses parâmetros aqui esses expoentes aqui eles vão nos dar as elacidades máximas de retorno de cada um desses parâmetros tá? e uma coisa muito importante que eu quero mostrar aqui nesse vídeo pra vocês eu postei um vídeo ontem sobre isso mas aqui a gente vai ver na planilha que é a chamada regra de ouro da acumulação de capital que faz parte lá do final do capítulo do modelo do solo o que essa regra de ouro fala? ela fala o seguinte imagina que o gestor o formulador de política econômica ele possa escolher o estado estacionário da economia imagina que ele possa escolher um nível de poupança que vai trazer o maior nível de investimento possível e que esse maior nível de investimento ele vai trazer o maior retorno possível e vai trazer o maior produto pro trabalhador possível e assim os trabalhadores vão conseguir maximizar o seu consumo tá? então assim foi feito um estudo de antemão o gestor ele tem essas informações poxa uma taxa de poupança de 30% 0,3 em média a taxa de poupança nacional por trabalhador tá sendo da ordem de 30% ele tá gastando 70% da sua renda e tá sobrando 30% em média tá? falo novamente em média porque não é todo mundo que poupa né? mas se for considerar de modo agregado a taxa média de poupança tá sendo a casa de 30% a depreciação foi feito um estudo de longo prazo e verificou-se que a depreciação do capital tá se dando na ordem de mais ou menos 10% ou seja cada ano que passa o capital por trabalhador ele se deprecia em 10% determinado ano aí 1900 alguma coisa 2000 alguma coisa não importa e verificou-se que o capital anual por trabalhador aí tinha um determinado valor aqui pra efeito de simplificação foi colocado o valor de 4 tá? e aqui o expoente de cá o parâmetro de cá ele vai informar a elasticidade do capital por trabalhador tá? que é o retorno máximo que esse capital ele vai trazer no produto gerado por trabalhador vai ser de 0,5 ou seja 50% no máximo tá? e aí baseado nessas equações que vocês já viram aqui por exemplo a gente vai derivando a gente viu que o produto por trabalhador que é o y é uma função do capital ele é um f de cá vai ser igual a ak elevado a 0,5 como a vale 1 significa que como que a gente vai calcular esse produto por trabalhador? é simplesmente pegar o valor do capital e elevar a 0,5 então olha só aqui a gente tem 4 né? está aqui o valor de 4 aqui ó e a gente eleva 0,5 quanto que a gente vai ter? vai ter 2 o consumo tá aqui a função a função consumo o consumo é igual a 1 menos S por que é o menos S? porque 1 significa todo o produto do trabalhador toda a renda que ele tem essa é a taxa de poupança que a gente já tem que é 0,3 quanto que vai sobrar? bom 1 menos 0,3 sobra 0,7 0,7 multiplicado pelo produto que a gente já encontrou que é 2 quanto que vai ser consumido? vai ser consumido 1,4 que vai ser o consumo desse trabalhador tá? o investimento vai ser igual a taxa de poupança ou seja a diferença entre produto e consumo nesse caso 0,3 tá? que é o que vai sobrar para ser reinvestido depois na economia como já falei pra vocês por mais que esse trabalhador puxa sobrou um dinheiro mas por mais que ele não vai investir esse dinheiro uma hora a gente vai acabar gastando esse dinheiro e alguém vai pegar esse dinheiro e vai investir por ele tá certo? e aí tem a depreciação que a gente vai pegar o que? a gente vai pegar o produto certo? aliás perdão produto não capital depreciação ela é do capital tá aqui o capital é 4 o capital ele vai perdendo ao longo dos anos e a gente vai simplesmente pegar esse valor do capital certo? e multiplicar pela taxa de depreciação que é de 10% 0,1 0,4 então qual foi a variação no capital? a variação E2 menos F2 que é o que? que é o investimento menos a depreciação aqui a gente tem 0,2 tá? essa foi a variação no capital então e a gente vai fazendo ao longo do tempo e aí a gente consegue traçar um gráfico como vocês verem aqui e esse gráfico olha só interessante olhar o produto aqui o produto gente ele vai ter esse rendimento aqui ele vai crescendo porém a taxa decrescente ele vai se ele vai se achatando ao longo do tempo até o momento que ele vai praticamente se igualar aqui se igualar com a depreciação a partir daqui como o solo falou puxa vai ter que ser realizado novos investimentos na economia a solução pra isso é aumentando as taxas de poupança beleza só que solo não soube explicar como isso se dá por isso que esse modelo é um modelo do tipo exógeno ou seja vai ter que vir alguma coisa de fora alguma coisa de externo que vai solucionar esse problema ele é exógeno não só por isso mas ele é exógeno porque por exemplo a tecnologia já é dada não existe um setor específico gerando tecnologia o solo ele admitiu que existe tecnologia a tecnologia ela melhora o processo produtivo mas ele não soube explicar de onde que vem essa tecnologia e sem contar que esse modelo também e é o que a gente vai focar nesse vídeo aqui o gestor de política econômica ele pode escolher o nível de estado estacionário da economia ele pode escolher ele pode escolher uma taxa de poupança de investimento nessa economia que dentro daquele ponto de estado estacionário as pessoas de um modo geral elas vão ter elas vão conseguir maximizar o seu consumo porque os trabalhadores não estão preocupados em saber puxa qual que é a depreciação média do capital dele a cada ano que passa qual que é o produto que ele está gerando para a economia a cada ano o trabalhador não quer saber disso as pessoas não querem saber as pessoas querem saber do que? de maximizar a sua satisfação tá? teoria do bem-estar elas querem atingir o maior nível de conforto para elas para sua família possível o maior nível de bem-estar possível para isso gente elas querem consumir cada vez mais ter acesso a bens de consumo cada vez maior então é assim diante de posse o gestor de política econômica de posse ao conhecimento dessas variáveis aqui puxa por exemplo da taxa de poupança de 30% taxa de poupança atual né? da depreciação média no alto do capital por trabalhador né? a cada ano e do capital inicial e dessa elasticidade de retorno do capital ele consegue fazer umas continhas como a gente fez aqui e aqui do outro lado também onde ele vai conseguir fazer uma estimativa de qual o nível de poupança e também de investimento desejável para a população de forma que daqui a N períodos N anos uma determinada quantidade de anos que a gente também vai conseguir ver nesse exercício as pessoas vão conseguir ter acesso ao maior nível de consumo possível nossa já pensou que maravilha gente? maior nível de bem-estar só que é claro tudo isso é estimativa não que necessariamente ah vamos chegar e fazer uma conta aqui e verificar que daqui partindo-se desses fatores aqui isso aqui são valores atuais significa que posto em prática aqui vamos chegar a uma determinada taxa de poupança que a gente vai trabalhar a política econômica nacional de forma que daqui a 25 anos a gente vai atingir isso aqui não é bem assim mas em média espera-se que fazendo uma estimativa e trabalhando a política econômica pra isso daqui a por exemplo 25 anos a população do Brasil vai conseguir chegar a seu nível máximo de bem-estar econômico e social por assim dizer pessoal tá todo mundo entendendo? tão bem perdido? falem pra mim deixa eu ver aqui pode usar o áudio gente ninguém falou nada? vocês estão aí? Marcelo, Bruno, Claudinei aqui, Leide pessoal vocês estão aí ou não? tá ok? tranquilo tá vamos dar sequência aqui tá beleza fazendo as contas aqui nós chegamos que o capital por trabalhador isso no estado estaticionário foi calculado chegou-se que o capital máximo por trabalhador foi de 9 o produto máximo por trabalhador quantidade de produto máximo que se consegue extrair em média de cada um dos trabalhadores a nível nacional foi de 3 o consumo foi de 2.1 e o investimento foi de 0,9 não tá ruim não mas agora tem algo muito interessante pra gente ver que é a chamada PMGK tá mostrei e falei no vídeo de ontem já tá lá disponível pra vocês assistirem aqui já tá feito o gráfico o que é essa PMGK essa PMGK ela é a elasticidade do produto ou variação do produto por trabalhador a cada ingresso de capital por trabalhador então é assim aqui ó nesse gráfico anterior aqui a gente tem o comportamento linha vermelha aqui do produto por trabalhador ao longo do tempo certo? à medida que a gente foi gerando esses valores aqui ó variando essas variáveis aqui tá certo? mas a ideia aqui o que acontece com esse mesmo produto por trabalhador à medida que a gente vai adicionando uma unidade a mais de capital ou seja aqui ó se em vez de 4 vamos substituir aqui ó cadê 4? vamos colocar 4 mais 1 ó igual a 4 vou digitar aqui mais 1 4 mais 1 quanto que? 5 o que vai acontecer? olha lá ó já subiu um pouco mais o produto por trabalhador o produto final por trabalhador ah significa que se eu adicionar unidades adicionais de capital por trabalhador eu vou ter um aumento no resultado final do produto por trabalhador? sim vai mas não na mesma medida novamente falo aqui pra vocês retornos decrescentes dos fatores de produção o capital é um deles então como que a gente vai calcular isso aqui ó a PMGK ó o B2 o que que é o B2? vamos voltar lá o B2 é aqui ó é o 4 que é o que? que é o capital inicial por trabalhador 4 B2 mais A2 e esse A2 eu fixei aqui ó A2 é o que? é A1 por que A1? ué porque se o capital inicial por trabalhador é 4 então eu vou colocar uma unidade a mais e aí já não vai ser 4 vai ser 5 e vamos ver o que acontece só que aí a gente tem que descontar C2 C2 é o que que é? é o produto por trabalhador então a gente já vai ter uma resposta aí aqui inicialmente a gente tinha quanto? a gente tinha 2 ó quando o capital era só 4 ah quanto que a gente vai ter então quando a gente adicionar 1 de 4 para 5 a gente vai ter 3 ó certo? ah no próximo nível tá vendo aqui ó 3.15 beleza quanto que a gente tinha? bom a gente tinha aqui ó 2.04 no segundo nível né então a gente vai pegar esse 2 esse aliás a gente vai pegar esse capital aqui que antes era 4 né agora a gente tem o que? a gente tem 4.2 porque o capital por trabalhador do primeiro para o segundo nível ele variou em 0.2 unidades então a gente vai pegar agora não é mais 4 agora é 4.2 mais 1 e aí menos o que? menos o produto por trabalhador nesse segundo nível que agora não é só 2 agora é 2.04 vamos ver o que que vai acontecer ó ele cresceu um pouquinho mais de 3 ele já foi pra 3.15 e aí a gente vai fazendo isso aqui a gente vai variando a gente vai pegar sempre aquela unidade de capital por trabalhador a gente vai adicionar 1 que a gente pensa poxa eu tô variando o capital por trabalhador obtido naquele período eu tô variando em uma unidade eu tô acrescentando uma unidade de capital por trabalhador e eu quero ver qual vai ser o efeito disso no produto final produzido pelos trabalhadores nessa economia tá? e aí quando a gente pega e traça um gráfico pra gente verificar o comportamento isso aqui eu vou fazer novamente pra vocês verem ó ó inserir vou fazer só da PMGK ó vai ter esse comportamento ele vai crescendo 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 mais as taxas decrescentes vou fazer com um período um pouco maior aqui só pra vocês verem ele vai ter esse comportamento aqui ó o que que eu quero mostrar pra vocês gente vai ter um nível aqui que o produto vai ser o máximo possível o produto por trabalhador exatamente nesse nível que a gente tem que estar de olho por quê? porque a gente já viu que poxa o produto por trabalhador que em termos finais em resumo vai se repercutir em renda pra ele o que que ele vai fazer? na parte ele vai gastar né vai pagar suas contas vai comprar aquilo que ele deseja e aí ele vai poupar um pouquinho né pra aqueles que conseguem poupar guardar um pouco da sua renda então isso significa que a poupança máxima ela vai se dar no nível máximo de produto então quero saber onde vai ser o ponto que vai se dar a maior quantidade de produto possível que aí ele vai ter vai ter a maior renda possível aí claro que ele vai conseguir maximizar o seu consumo tá é possível descobrir isso aqui fazendo essas continhas aqui sem precisar fazer isso aqui ó sem precisar usar usar planilha enfim tá então vamos lá vamos calcular isso aqui rapidinho ó a gente tem que o produto como já foi feito aqui ó Y igual a K elevado a 0,5 esse A tem o valor de 1 então o Y aqui o produto por trabalhador vai ser igual ao capital por trabalhador K minúsculo elevado a 0,5 tá só que ele vai ter que ser igual a depreciação por quê? porque os trabalhadores vão conseguir maximizar o seu nível de consumo quando a distância da inclinação dessa curva for a maior possível quando ela tiver a mesma inclinação da curva de depreciação aqui eu não consigo fazer mas tem meu Excel aqui eu já fiz tá aqui ó ó isso aqui ó essa linha aqui eu peguei aqui ó tracei uma linha aqui tá vendo? e depois eu subi ela até encostar aqui ó até ela tangenciar o que que é tangente? essa reta aqui encostando num único ponto dessa curva aqui ó essa linha pontilhada que ela vai ter a mesma inclinação inclinação significa taxa de variação vai ter a mesma inclinação da curva de depreciação e ela vai encostar em um único ponto dessa curva chamada PMGK que é o que? a propensão marginal do capital é dizer assim só repetindo aqui puxa eu coloquei uma unidade adicional de capital no trabalhador e eu quero ver o impacto disso no produto final desse trabalhador e a gente consegue chegar ao nível máximo nesse caso aqui calculado a gente chegou ao valor de 5 dá pra ver aqui ó 4 e 6 tá exatamente no meio aqui ó é o valor de 5 tá? então quer dizer que o produto máximo que eu conseguir extrair do trabalhador no nível de estado estacionário tá? vai ser aqui ó vai ser de 0,5 já nós vamos lá fazer a continha pra ver tá? então aqui eu vou ter que o F de K que é o Y pequeno que é produto por trabalhador ele vai se igualar a depreciação tá? não os valores mas a taxa de variação a inclinação dessas curvas aqui vão ser exatamente a mesma e por conseguinte teremos a maior distância entre esses valores aqui maior distância entre o produto por trabalhador né? a PMGK que é o produto por trabalhador a cada unidade de capital adicionada por trabalhador em relação à depreciação do capital por trabalhador então aqui nós vamos ter o C asterisco ouro da regra de ouro de acumulação de capital nós vamos ter aqui o maior nível de consumo por trabalhador tá? então a ideia é essa puxa de posse de antemão aqueles valores como que a gente vai fazer pra chegar nesse valor aqui então vamos lá pras continhas tá? então a gente vai ter que igualar puxa eu vou ter que pegar essa função de produção aqui Y que é igual a K elevado a 0,5 vai ser igual a depreciação a depreciação a gente já tem o valor que é de 0,1 então vamos resolver isso aqui como que a gente vai fazer pra resolver? a primeira coisa é derivar isso aqui pra derivar é muito fácil vocês já aprenderam a gente pega esse expoente aqui multiplica aqui na frente do A o A é 0,1 então desconsidera ele vai ser 0,5 multiplicado K e aquele expoente a gente tem que reduzir em uma unidade tá? então 0,5 menos 1 igual a menos 0,5 tá? então tá, beleza aí depois o que a gente vai fazer? a ideia é tirar esse 0,5 daqui por quê? porque a intenção é isolar o K pra descobrir o valor do capital pro trabalhador então a única maneira de isolar esse 0,5 aqui isso aqui é matemática básica tá gente? eu vou ter que fazer o quê? eu vou ter que dividir por 0,5 porque 0,5 dividido por 0,5 é igual a 1 1 vezes K igual a K certo? bom, como tem uma igualdade aqui tudo que eu fiz aqui eu tenho que fazer aqui também se eu dividir aqui por 0,5 obrigatoriamente aqui eu também teria que dividir por 0,5 então 0,1 dividido por 0,5 aí eu vou chegar aqui K elevado a menos 0,5 igual a 0,2 agora eu quero isolar o K então pra isso eu tenho que tirar esse menos 0,5 daqui o que eu faço? é muito simples primeiro que menos 0,5 é igual a menos 1 sobre 2 porque 0,5 é a metade a metade é 1 o número 1 dividido por 2 certo? 50% pra cada lado então 1 dividido por 2 a gente vai ter que pegar esse menos 1 dividido por 2 se a gente quiser isolar o K e a gente vai ter que passar ele pra cá só que pra passar ele pra esse lado a gente vai ter que inverter tanto aliás o sinal não a gente vai ter que inverter a posição do numerador e do denominador aqui era 1 sobre 2 passando pra cá vai ficar 2 sobre 1 2 sobre 1 é a mesma coisa que 2 então aqui vai ficar K é igual a igual a 0,2 elevado a menos 2 0,2 elevado a menos 2 fazendo um excel na mão 0 igual a 0,2 elevado a menos 2 vai ser igual a 25 se eu fosse fazer isso aqui a mão seria 1 dividido por 0,2 elevado a 2 que também dá 0 aliás que também dá 25 ou seja o capital por trabalhador que vai ser o capital máximo atingido por trabalhador nesse nível de estado estacionário vai ser de 25 quanto que era antes? gente era 9 ó tá aqui ó casterismo que é o capital por trabalhador no nível de estado estacionário era 9 quanto que é agora? agora é 25 nossa aumentou muito aumentou bastante mais que dobrou muito bom bom se o capital por trabalhador aumentou é óbvio que a taxa de poupança vai aumentar e assim o investimento vai aumentar o produto também vai aumentar a renda do trabalhador vai aumentar ele vai conseguir ter acesso a maior a mais bens de consumo ele vai conseguir maximizar o seu consumo beleza encontramos o capital como que faz pra encontrar o produto? é muito simples o produto não é uma função do capital? é e essa função de capital como que ela é calculada? ué é o K encontrado que é de 25 elevado a 0,5 eu já calculei aqui vou fazer de novo eu vou pegar igual a 25 elevado a 0,5 e aí encontrei 5 então 5 vai ser exatamente o produto por trabalhador coincidiu com o exercício feito aqui então tá aqui o nível máximo fica entre 4 e 6 é assim que é o produto por trabalhador no nível de estado estacionário tá certo? então tá qual vai ser a taxa de poupança? gente a taxa de poupança quanto que era antes? não era 30%? olha aqui ó essa igual a 30% 30% igual a 0,3 quanto que vai ser de agora? gente aqui vai ter que ter a mesma inclinação pra tudo vamos Luca é só você fazer o que eu mandar tente de novo ainda tá longe assista agora tudo aqui em cima é incrível eu sou tipo especialista qual é a sua estúpido? da Disney Pixar alguma coisa tá cheirando mal mais que o normal tudo certo? tudo, tudo sim Luca da Disney Pixar aí, fala aquilo qual é a sua estúpida? assista agora só no Disney Plus so do we give up too easy? I don't know look at this little guy that's my boy Luca don't know something pretty cool? we just walk like a quarter of a mile together but what also was cool is six weeks ago the dude couldn't walk this little guy tried over and over kept falling on his butt but guess what? because he's a kid and because he hasn't been told no enough he just kept trying until he figured out how to walk what have you given up on too soon? what did you try in your life? starting a new business making more money fixing the relationship getting the best health of your life or shape of your life and then you give up don't we need the mindset of a child? he doesn't know any different he's just gonna try until it works how many times have you given up on the one yard line? that's why I wanna encourage you today in a moment here click the link below and observe your spot for a special one day training called the power to pivot and during that day we're gonna show you how to thrive in this shifting world not wait for someone else to come fix it not find some magical money machine it'll get you rich overnight you gotta put the work in this little guy put the work in he didn't quit you gotta put the work in but how would you like to put the work in in an industry that's exponentially growing and learning from people that were once like you and now are thriving here's the cool part it's absolutely free not kind of free but it's only one day July 15th and when it's over it's over it'll be gone forever who knows if it'll ever happen again so if you're ready to pivot if you're ready to shift if you're ready to explore where the economy is going how to thrive in a shifting world thrive in a shifting economy how to serve the world impact others and create massive success for yourself you can do it from home and it's amazing and learn from some really cool people be inspired be motivated then click the link below and join us on July 15th for the power to play what do you think Luca should they come all right join us for the power to pivot we'll see you on July 15th click below o produto máximo per trabalhador obtido que é no valor de 0 que é no valor de 5 é quando a gente tem voltando aqui no slide para ver melhor quando a gente tem isso aqui quando a inclinação dessa curva coincide com a mesma inclinação da curva de depreciação e aí a gente vai ter aqui o produto máximo per trabalhador ah mas e a taxa de popanço é muito simples como que a gente faz como a inclinação dessa função f de cá ela vai ter que ser exatamente a depreciação basta multiplicar pelo valor de depreciação então quanto é a depreciação puxa a depreciação é 0,1 então vamos pegar o f de cá que é o nosso y minúsculo né o produto por trabalhador máximo obtido vezes a taxa de depreciação que é de 0,1 e a gente tem que agora a nossa taxa de popanço não é mais 0,3 ou 30% agora é 0,5 agora é 50 50% e a depreciação nesse nível bom a depreciação não é uma função do capital também não é uma depreciação do capital sim quanto que é capital capital é 25 vou apagar aqui e fazer de novo então vamos pegar esse 25 que é o cá encontrado vezes 0,1 que é a depreciação e a gente vai ter aqui um nível de depreciação de 2,5 certo se a gente pegar ah professor em quantos anos a gente vai atingir esse nível caso puxa agora nesse momento o gestor de política econômica fez o estudo de economia nacional ele percebeu ele viu aliás ele constatou que puxa considerando que a renda nacional o PIB nacional advém das variáveis capital e trabalho que os retornos do capital e do trabalho estão se dando nessa magnitude aqui 50% para cada que a taxa de popança atual média está sendo de 30% taxa de popança do trabalhador que a depreciação do capital trabalhador está se dando em mais ou menos 10% ao ano o nível de capital para o trabalhador hoje é esse aqui o quadro ele diante não depois esses valores ele consegue fazer essas continhas que a gente acabou de fazer ele consegue chegar a esses valores aqui de forma que se ele conseguir trabalhar essa política econômica de longo prazo é claro a gente tem que pegar um gestor atual que faça isso e o futuro que entra também de continuidade a essa política de forma que daqui a N anos a população brasileira vai conseguir maximizar o seu consumo vai conseguir atingir esse consumo então como a gente faz olha só se a gente pegar 2,5 como a gente encontrou aqui e dividir pela depreciação 0,1 significa que o capital ali esse valor aqui é 25 vezes o valor disso aqui aliás 10 vezes significa que daqui a 25 anos a população brasileira vai conseguir atingir esse nível máximo de consumo e não é todo vamos voltar aqui para o exercício que a gente fez antes mesmo de trabalhar com a PMGK a gente tem a depreciação aqui eu variando em 0,1 começamos com 0,1 10% no primeiro ano aqui o ano 1 ah o ano 2 0,1 mais 0,1 que é igual a 0,2 beleza o ano 3 bom já depreciou isso aqui 0,2 vamos adicionar mais 10% 0,1 de depreciação 0,3 e vamos fazendo até que a gente chega aqui como que você fez aquela análise que ficou irada dos produtos mais lucrativos da empresa olha aí está vendo aqui 2,5 a depreciação atingida qual ano? 25 anos então é isso gestor de política econômica de antemão de posse a essas variáveis esses valores aqui consegue fazer uma simulação consegue fazer algumas contínuas como essa e aí ele faz todo o planejamento define metas de forma que ele consiga primeiramente essa taxa de poupança a gente sabe que isso aqui tudo vai ser em função de investimento e investimento se dá através do aumento da taxa de poupança que ela vai ter que necessariamente sair de 0,3 para 0,5 como a gente calculou aqui e ele vai ter que definir metas para isso e trabalhar maciçamente ano a ano em cima dessas metas aqui e que os gestores futuros venham dar continuidade a sua política é possível? é fácil? não é fácil mas matematicamente a gente consegue ver a gente consegue fazer essa simulação aqui mas o mais importante de tudo aqui é mostrar para vocês que principalmente um dos fatores que mostra por que esse modelo ele é exógeno porque a taxa de poupança ela não é necessariamente dada ela pode ser escolhida pode ser escolhido um nível de poupança tal que consigamos encontrar no longo prazo o equilíbrio e o equilíbrio vai se dar no maior nível de bem-estar possível da população maior nível de consumo possível pessoal ficou claro até aqui? deixa eu voltar a tela aqui vocês conseguirem entender? para o marco ficou claro dificuldade gente? vocês viram que foi tudo muito bem simplificado aqui nada de colocar muita derivada dá para fazer tudo no Excel dá para fazer a mão também é bem tranquilo gente bem tranquilo tá? então é isso gente postei ontem lá vocês tem até o último dia para responder o questionário são 10 questões está bem fácil bem fácil tá? vocês tem prazo até o último dia para fazer o que é necessário? é necessário que vocês assistam os vídeos tá? assistam os vídeos acompanhem a descrição de cada vídeo tá? aquele questionário foi extraído dos vídeos que eu postei é bom ler também o capítulo 2 do modelo do solo tá? façam aquela outra atividade que eu passei que são os resumos dos capítulos se não me engano 4, 7 e 9 foi isso depois eu vou verificar lá o resumo daqueles capítulos se você tiver informação atual que dê para casar com aquela teoria é muito bom porque o modelo do solo ele mostra puxa como funciona o processo de crescimento econômico como funciona principalmente a variação do produto final para o trabalhador quando a gente varia essas variáveis tá? o principal dele ele dá um foco muito forte para o capital como a gente fez nesse exercício aqui esse modelo é do tipo exógeno os modelos mais recentes que são modelos endógenos são uma extensão desse modelo a diferença é que por exemplo tem o modelo de Homer depois eu vou passar para vocês para vocês darem uma olhada perdão ali ele enfatiza a questão da tecnologia ele fala puxa existe um setor tal produzindo tecnologia e a tecnologia ela ela contribui de forma maciça para o crescimento econômico mas o solo já falou tá? só que isso não é tudo gente a gente viu que puxa em resumo o que precisa para ter crescimento econômico? tem que ter injeção de dinheiro de nada adianta ó você tem uma empresa você quer ir para um país periférico um país onde você vai encontrar mão de obra qualificada e o livro menciona isso a gente já falou e você vai encontrar além de ter profissionais funcionários da sua indústria da sua empresa da sua fábrica aliás que todos eles tem uma qualificação uma capacitação técnica incrível e por isso eles se tornam mais laborais e assim aumentar o produto para o trabalhador você vai estar interessado nisso você vai estar interessado em o que? em custo de produção puxa lá mão de obra qualificada e barata você na condição de empresário você visa o que? lucro? toda empresa visa lucro então legal mas não é só isso tem toda uma questão de infraestrutura poxa aquele país está me oferecendo boas condições de trabalho para me implantar minha empresa lá eu vou ter por exemplo eu vou ter por exemplo um incentivo fiscal esse país ele vai me incentivar a produzir para me exportar por exemplo o mundo todo tem tudo isso aí entendeu? porque crescer é inflar inflar de que? de dinheiro mas da onde que vem o dinheiro? gente aí entra um pouquinho de comércio internacional ah mas a China por exemplo tem essas condições sim mas ela produz e vende para o mundo todo todo o país está aí quase lá no topo quase alcançando os Estados Unidos por quê? porque produz muito e vende para o mundo todo ao mesmo tempo dinheiro, dinheiro, dinheiro e aí gente como aumentar a nossa taxa de poupança se a gente não aumenta a quantidade de dinheiro per capita de dinheiro para o trabalhador então tem que ter uma fonte externa de dinheiro e é por isso que eu falei para vocês fazer a atividade daquele resumo desses capítulos aí porque eles vão complementar essa teoria que a gente viu até então basicamente toda essa parafernalha matemática aí esse exercício baixo que a gente fez no Excel pessoal tranquilo até aqui alguma dúvida? pergunte isso ah então como eu falei para vocês isso aqui é o primeiro modelo que tem é um modelo bem simples possível eu não sei se você participou das aulas anteriores Marcelo mas o solo você pode levar o capítulo que ele assume duas coisas que a gente até considera assim feitiço mas é para efeito didático ele assume uma economia fechada coisa que não é verdade então está aí o primeiro problema é problema assim não é mais correto mais técnico a gente falar em limitação do modelo do solo que ele assume que a economia é fechada e não é fechada o segundo problema é que ele assume que não é interferência governamental e a gente vê que há interferência governamental há muita interferência se você pegar e fazer um estudo do PIB de longo prazo faz esse exercício aí pega e entra lá no IPADATA e pega o PIB por exemplo desde 1900 e início dos anos 1900 aí 1930 e alguma coisa se eu não me engano tem até hoje para você ver que ele começou a crescer ele elevou de forma exponencial de 90 para cá porque de 90 para baixo a nossa economia ela era muito restrita a abertura comercial você deu de 90 para cá teve até um presidente acho que você mesmo assim do chamado Fernando Collor ele falou não gente vamos começar a importar automóveis vamos trazer as empresas para cá tínhamos poucas marcas de automóveis até chamou de carroça na época dos nossos carros a nossa exportação era muito baixa era muito limitada a gente não exportava por exemplo tanto grão como a gente exporta hoje por que o nosso estado cresceu tanto? o Brasil como um todo a nossa economia cresceu tanto gente é muito dinheiro que entra com exportação somente de grãos fora carne e outras coisas também fora aço outros minérios aí nosso estado vizinho aqui o Pará onde tem a Vale do Rio Doce aí isso aí é muito claro isso aí a gente vê quando você por exemplo olha por exemplo o preço da cotação da Vale do Rio Doce há 6 anos atrás 7 anos atrás 30 reais e você vê que hoje o valor dessa ação custa mais de 100 reais por que custa tudo isso? porque gente é assim ao longo dos anos tudo tende a crescer tudo, tudo, tudo mas tende na grande maior parte por que? a população mundial ela cresce se a população mundial cresce e o país que você reside ele é aberto ao comércio internacional poxa ele vai produzir para vender para outros países a população crescendo aumenta as necessidades de consumo aumentando as necessidades de consumo aumenta a produção aumenta a demanda do produto das empresas as empresas faturam mais elas crescem mais elas ficam mais ricas ao longo do tempo a tendência é essa tá certo? eu fui claro Marcelo ou não? não sim tá bem tá bem é porque nesse caso o modelo é fechado né ele é restrito ele considera que o país não há nem entrada nem saída de recurso financeiro não há prática de turismo não há nada disso não há nada disso mas há formas de puxa ah eu fiz um estudo levantamento aqui eu verifiquei que as variáveis são essas no presente momento e o governo pode estudar N formas de puxa como que eu vou fazer para alavancar as taxas de poupança por trabalhador só que o governo ele não vai querer se endividar ele acaba tendo se endividar ele acaba tendo só que ele não quer então ele vai buscar N alternativas de financiar a população financeira financeira a produção antes de tudo financiar a produção do sistema produtivo ele vai buscar alguma maneira algumas maneiras de financiar o sistema produtivo sem precisar necessariamente se endividar o que nem sempre é possível não é fácil Marcelo não é fácil a teoria sim ela é muito bonita mas por em prática uma coisa é a gente falar algo que a gente consegue realizar em 4 anos outra coisa é a gente falar de um sonho por exemplo a maximização do consumo que se vai se dar em 25 anos você conseguiu entender? não é fácil e aí que entra toda aquela história que economia depende de política você entendeu? ou seja é necessário que puxa feito esse estudo aqui a nível em âmbito nacional e esse estudo ele é um espelho da realidade ele é real essas variáveis realmente mostram mostram a realidade nacional então vamos implementar essa prática política econômica para que esse objetivo seja alcançado no longo prazo mas é necessário que os gestores próximos dê continuidade à visão política o que não é nada fácil nem um pouquinho fácil porque quando se fala em política se fala em interesse se fala em divergência é complicado é difícil foi claro, Marcelo? sim, sim, sim eles acabam tendo que se endividar isso eles acabam tendo que se endividar mas é o desejo do governo se endividar? não, não é ele não quer mas acaba tendo porque não encontra outra organizativa de curto prazo por exemplo, ah para aumentar a taxa de poupon você tem que entrar mais dinheiro no país legal, a gente vai ter que aumentar em muitas nossas exportações agora a gente vai ter que ter um superávit comercial exportar mais do que a gente importa ou seja, ter mais entrada de dinheiro e menos sair de dinheiro mas como equilibrar isso no curto prazo? é difícil, Marcelo por isso que os governos se dividem não é uma tarefa fácil ser gestor não é uma tarefa fácil uma coisa é ser gestor de uma empresa outra coisa é ser gestor de uma nação é muito difícil e conseguir isso no curto prazo é mais difícil ainda depende de variáveis depende de fatores tem que aumentar muito a entrada de dinheiro em relação a sair de dinheiro muito, muito, muito mesmo não é fácil mas enfim o modelo vocês entenderam, gente? viram como é simples? pessoal, é isso então façam as atividades vocês têm até o último dia eu tenho uma dúvida quanto às... ah não, são três são três, Claudinho é que eu postei só duas falta postar eu tenho um paciência que eu estou a fazer para não ter qualidades E embaixo é uma coisa E embaixo em torno